Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se podemos fazer a votação dos requerimentos em bloco. Caso deseje, o deputado poderá pedir a votação destacada da matéria de seu interesse. Como opina o deputado Noraldino Júnior? Deputado Noraldino Júnior, deputado Gustavo Santana e deputado Tito Torres. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa legislatura. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a padronização do procedimento de atendimento pelas polícias militar e pela polícia civil do Estado de Minas Gerais, das ocorrências e investigações nos casos de maus tratos. Eu registro a presença aqui dos convidados. Tenente Coronel Miller França, representando aqui a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O delegado Bruno Tasca Cabral, representando aqui o chefe de polícia, doutor Joaquim Francisco Neto. O senhor Fernando Antônio Gomes Araújo, representando aqui a Subsecretaria de Fiscalização Ambiental, juntamente com o senhor Diogo Soares de Melo, subretendente de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ambos representando aqui a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Registro também a presença da ilustre promotora, doutora Luciana Imaculada de Paula, representando aqui o Ministério Público de Minas Gerais. A médica veterinária, doutora Laísa Bonella Gomes, doutora em Ciência Animal, representando aqui, juntamente com a Ana Liz Ferreira Bastos, médica veterinária do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo IMVC, ambas representando o IMVC e também o CRMV do Estado de Minas Gerais. Destaco também a presença da protetora animal, presidente do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais, senhora Adriana Araújo. Destaco a presença da senhora Brenda Lima Costa Sampaio, advogada protetora animal, membro do Direito Animal Brasil. A senhora Rosângela Ribeiro Gebara, médica veterinária, professora, membro da Amparo Animal, Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. A vereadora Juliana Prudêncio, vereadora da Câmara Municipal de Três Corações, presidente nacional da UVB Animal, protetora animal na cidade de Três Corações. O senhor Milton de Freitas Carvalho Júnior, vereador Miltinho CGE, aqui na cidade de Belo Horizonte. A senhora Diana Garcia, vereadora da Câmara Municipal de Lavras. A senhora Jane Cristina Lacerda Pinto, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, de Ubar. A senhora Cecília Meirelles Ferreira, vereadora da Câmara Municipal de Montes Claros. E o vereador Felipe Beccari, vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Destacando aqui os convidados remotos, a senhora Adriana Tavares, presidente da Associação dos Protetores Unidos pelos Animais, a Pupa, o senhor Aldair Júnior, professor perito da medicina veterinária. Amado da Silva Júnior, vereador da Câmara Municipal de Uberlândia, diretor do Zoológico Municipal de Uberlândia. A senhora Ana Carina, território dos Peludos, ONG de Proteção Animal. A senhora Carolina Novaes Mendes, protetora animal independente de O Banco da Câmara. A senhora Cláudia Maria, protetora animal independente de São João del Rey. A senhora Cristiane Dias Oliveira Rodrigues, vereadora e agente comunitária de saúde, protetora animal de Indianópolis. A senhora Cristina Ávila Carmosine Ferreira, membro da Associação Casiense Bicho Feliz, ONG Proteção Animal de Cássia. A senhora Débora Dau, vereadora de Araguari. O senhor Daniel Lacreta, médico veterinário, protetora animal independente da Univete em Lavras. A senhora Edmara Martins, protetora animal da ONG, presidente da ONG A4. A senhora Eliana Malta, da OSC Roque Bicho. A senhora Stephanie Maria Nunes, protetora animal de Lima Duarte. A senhora Esther Bacher, da ONG de Proteção Animal Miadote Diamantina. A senhora Fabiana Ferreira, vereadora da Câmara Municipal de São João do Ponseno. A senhora Fausta Carvalho, protetora de Barbacena. A senhora Fernanda Braga, presidente do Brasil Sem Tração Animal. A senhora Fernando Cruz, vereador de Além Paraíba. A senhora Flávia dos Santos, Lisboa, protetora animal da ONG Amigos dos Animais de Antônio Carlos. A senhora Francisco Júnior, Fabiano Júnior, vereador Popó de Três Corações. A senhora Geise Laine, protetora animal independente de Chacra. A senhora Gilmara Oliveira, vereadora da Câmara Municipal de Passos. A senhora Ismael Soares, vereador da Câmara Municipal de Sete Lagoas. A senhora Jane Rodrigues Pimenta, presidente da ONG de Sociedade Protetora dos Animais de Ituiutaba. A senhora Luciana Salles, presidente do Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais da Cidade de Ouro Preto. E Mariana, presidente do Conselho de Proteção Animal de Mariana. A senhora Marta Helena Pelegrin, coordenadora de Saúde Animal, protetora animal independente, membro da Associação Alfenense de Direitos dos Animais, ONG ADA. A senhora Rafaela Douni, presidente da Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Rio Pomba. O senhor Juan, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Paraguaçu. Vereador Juan, seja muito bem-vindo. A senhora Samila Moll, mestre em Direito Ambiental, pesquisadora em Direito Animal. A senhora Trícia Murta, presidente do Colegiado de Proteção Animal em Teófilo Ottoni. E demais convidados. Registro aqui a presença nessa mesa da vereadora Juliana Prudêncio, vereador Miltinho, CGE, deputado Oswaldo Lopes, delegado Bruno Tasca, nosso tenente-colonel Miller, representando a Polícia Militar, e o senhor Fernando, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Como autor dessa audiência pública, do requerimento que deu origem a essa audiência pública, eu passo aqui a tecer os nossos comentários. Eu primeiro quero agradecer a todos. Essa audiência é muito esperada por todos os protetores, os ativistas e a população do Estado de Minas Gerais. também é muito esperada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, por nós, deputados, e aqui eu falo não só em meu nome, peço licença aqui ao deputado Oswaldo Lopes também para falar em nome dele, que também é um deputado que ajuda e tem ajudado muito, e tem na sua bandeira também a causa animal. E essa audiência, ela busca padronização, a padronização das ações das instituições em relação aos maus-tratos no Estado de Minas Gerais. Essa audiência não visa aqui criticar instituições, debater e trazer aqui qualquer atrito entre a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, a Polícia Militar, a Polícia Civil e os demais órgãos, como a Secretaria de Meio Ambiente, que assume agora a política estadual em relação à fauna doméstica. Um avanço que o Estado de Minas Gerais conquistou. Eu tive a honra de colocar na reforma administrativa a responsabilidade pela política pública em relação à fauna doméstica para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E a gente deixa a sugestão para que os municípios em Minas Gerais também possam fazer replicar essa ação nos municípios. É muito importante essa padronização das políticas públicas, uma vez que nós temos aí nos últimos tempos um esforço significativo da Secretaria de Meio Ambiente e do Governo do Estado para que seja realmente instituída uma política de Estado e não programas de governo. Esse é o nosso intuito. E esta audiência pública, ela tem exatamente esse objetivo. E por que foram convidados inúmeros protetores de animais, inúmeros vereadores, é para que todos possam, num tempo curto, porque nós temos um prazo curto dessa audiência pública, possam esplanar e colocar a importância dessa padronização das operações e a importância do apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar no combate aos maus-tratos. A gente sabe que, para que nós possamos mudar essa realidade, é necessário um amplo trabalho de conscientização e de educação por parte do Estado e por parte dos municípios. Mas um papel muito importante é dos órgãos de fiscalização e das instituições, porque um trabalho de educação com grande eficácia no combate a essa triste realidade é a rigidez nas ações da Polícia Militar e na Polícia Civil no combate a esses crimes. Quando um caso tem uma grande repercussão e o autor desse crime é punido, ele é exposto, essa ação bem feita, muito bem conduzida pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, ela se torna um instrumento extremamente importante, educacional, para que nós possamos mudar a realidade, mudar a visão da sociedade em relação à fauna. Não somente em relação à fauna silvestre e à fauna doméstica. Nós temos conhecimento que, nos últimos anos, essa casa aqui teve um avanço muito grande em relação à legislação que trata desse tema. Nós tivemos a 22.231, nós temos várias leis, inclusive leis de minha autoria, leis de autoria do deputado Oswaldo Lopes, que vem reforçar o combate a essa triste realidade que ainda vivenciamos no Estado de Minas Gerais. Sabemos também que nós tivemos avanços na legislação federal, lei de autoria do deputado Fred Costa, que é uma lei importante e um instrumento também importante para que nós possamos combater os maus tratos aos animais no nosso Estado de Minas Gerais. Eu falo isso porque é momento de união. É momento de união de todos nós parlamentares, de todos nós da sociedade civil, de toda a população, união com todas as instituições, para que juntos nós possamos mudar esse quadro. Eu tenho conversado, já faz um bom tempo, com o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Rodrigo, que tem auxiliado muito e tem estado muito sensível e a Polícia Militar dar mais um avanço no Estado de Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais, que todos nós sabemos, é reconhecida nacionalmente como uma das melhores polícias militares do Brasil. E eu acho que nós possamos, nesse momento, avançar ainda mais, dar o apoio necessário aos policiais em campo para que eles possam ser mais um exemplo para o Brasil, que Minas Gerais não vai tolerar maus tratos, que a lei vai ser aplicada, e para isso é muito importante que nós tenhamos também a sensibilidade de passar para toda a população e para todo o coletivo de proteção dos animais que, infelizmente, nós não temos aqui o quantitativo necessário de policiais que nós precisamos. Nem policiais militares, nem policiais civis. Por isso, é muito importante o esforço de todos nós parlamentares, todos nós da sociedade civil e todo o governo do Estado para que nós possamos também conscientizar e demonstrar à população em quais casos há necessidade real de acionar as instituições. Nós, como eu já disse, vivenciamos um avanço legislativo significativo. É necessário nós disponibilizarmos instrumentos para que os órgãos de fiscalização, em especial a polícia militar e a polícia civil, poderiam ser chamadas aqui a guarda municipal, mas ainda a guarda municipal tem atribuições distintas nas cidades. Algumas cidades instituíram, definem a atribuição diferenciada para cada corporação da guarda municipal, que também tem um papel importante. E o Estado, quando eu digo Estado, governo do Estado de Minas Gerais e os municípios, também quem tem que dar esse suporte. Mas nós sabemos que crime é crime. Nós não podemos diferenciar uma atuação em relação ao crime com relação aos animais, em relação a outros crimes. Mas é necessário, com o avanço legislativo, que nós possamos dar a todas as instituições conhecimento integral em relação, aqui se tratando dos crimes de maus-tratos, o que significa maus-tratos. O que nós queremos com essa audiência é que a população tenha, toda a população, todo o coletivo da proteção animal, saiba qual será o desdobramento em casos específicos. O que nós queremos é tirar e apoiar as instituições para que essa padronização seja constante, para que todos os casos semelhantes sejam, tenham desdobramentos iguais em todo o Estado de Minas Gerais. É uma das ações de grande importância, ontem nós estávamos conversando na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que nós possamos, junto com o Diogo, junto com a Secretária, para que nós possamos desenvolver um trabalho de educação humanitária a nível estadual em parceria com a Secretaria de Educação e com todos os órgãos do Estado, para que haja conscientização da população. O que nós queremos é que haja uma diminuição significativa desses crimes no Estado de Minas Gerais. Mas isso nós só iremos conquistar com a União. não adianta divergências que as divergências não nos levam aonde nós todos queremos chegar. Então, é por isso que aqui se encontra as instituições mais importantes juntamente com todo o coletivo no combate a essa triste prática. Nós sabemos e todos nós temos os sentimentos e valorizamos a todo tipo de vida. Nós temos que considerar a vida de um animal com toda a importância que ela tem. Então, essa audiência pública vai ser conduzida inicialmente. Nós teremos aqui a apresentação técnica. Então, haverá uma apresentação técnica da veterinária Laysa e da veterinária Ana Liz para que ela possa explanar aqui o que é maus tratos. E aí, depois dessa explanação, será transmitida aí para toda a sociedade de Minas Gerais. Nós possamos dar a oportunidade para que os membros da mesa possam se manifestar. o deputado Oswaldo López após a minha explanação inicial vai fazer a sua explanação por ser um deputado, mesmo eu sendo autor, por ser um deputado também que tem na sua pauta a defesa da fauna. E depois nós vamos passar para os protetores e para as polícias. Porque, assim como nós, as polícias também encontram dificuldades no desenrolar desses casos em toda... em todos os casos. Nós sabemos que nós vamos sair aqui com o ideal. O ideal é que não haja mais esse tipo de prática. Mas nós temos que sair aqui com o próximo do bom, com iniciativas que possam aliviar um pouco a dor dos animais e a dor de quem sofre com os animais que somos nós, protetores, ativistas e a sociedade em geral. Então, eu peço a todos que estão nessa reunião para que todos possam esplanar de forma tranquila, mostrando as suas dificuldades e esplanando a importância dessa padronização, a importância das instituições no combate a esse triste crime que todos nós sabemos são crimes que refletem no convívio com a sociedade humana. todos nós conhecemos a teoria do link e eu não consigo entender o que leva um ser humano a praticar tal ato como um ser indefeso. então é preciso que nós todos possamos nos unir para combater essa triste realidade. Então, esse é o objetivo da audiência, uma audiência propositiva num ambiente propício para que nós possamos construir esse resultado de um trabalho específico buscando uma padronização das ocorrências e das investigações em relação ao crime de maus traços para que a população possa esperar o mesmo tratamento em crimes semelhantes em toda a parte do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra agora por cinco minutos para as considerações iniciais do deputado Oswaldo Lopes. Obrigado, presidente. Bom, antes de iniciar gostaria de desejar um bom dia e agradecer a presença de todos e todas aqui. Em especial quem está com o pão na mesa que é o senhor Fernando representando a CEMAD muito obrigado pela presença o tenente coronel Miller França doutor Bruno Tasca Cabral que a gente tem um carinho um orgulho de tê-lo representando a polícia civil doutor Joaquim aqui na mesa que é o nosso suporte lá no DEMA então assim doutor Bruno eu só tenho que rasgar elogios porque realmente o senhor tem nos ajudado muito nas questões de denúncias de maus tratos sempre muito eficiente e solícito com a causa animal no nosso estado principalmente aqui em Belo Horizonte aqui do meu lado direito nós temos dois protetores que são vereadores que a gente tem um orgulho um carinho de ter como amigo e amiga que é a vereadora Juliana Prudêncio lá de Três Corações uma protetora que tem um histórico na cidade realmente de luta em prol da causa animal e do meu lado o vereador Miltinho CGE eu tenho um carinho muito grande por ele também porque o Miltinho é um dos protetores que faz um trabalho aqui em Belo Horizonte que poucos querem fazer que é descer no Rio Arrudas para resgatar esses animais que ali são jogados que entram pelas tubulações e Miltinho sempre esteve lá com a sua equipe o resgate de animais no Arrudas sempre muito solícito mesmo com o braço impossibilitado de fazer muitas coisas Miltinho nunca deixou para trás essa sua função esse seu legado de ajudar os animais aqui em Belo Horizonte a gente tem muito orgulho disso viu Miltinho os outros que estão por videoconferência eu gostaria de fazer uma menção muito honrosa ao doutor Aldair Voiano Espinto que é médico veterinário né e professor da UNE da faculdade Arnaldo ele também é uma pessoa que além de exercer essa profissão tão nobre sempre está na luta nos resgates mais difíceis de tragédias podemos citar aqui tragédias de Mariana Brumadinho né as queimadas que acontecem no nosso estado e também fora do estado então ele estiver me ouvindo sinta-se abraçado bom antes de iniciar a minha fala eu gostaria Noraldino de enaltecer o seu trabalho aqui na assembleia porque é um trabalho que realmente fortalece muito a causa eu acho que nós dois é muito importante que todos escutem isso eu e Noraldino nós somos parceiros nós somos amigos nós temos a mesma causa a mesma luta sem vaidades né um aqui respeita o outro ninguém aqui tem um ataque né de ofensas ou de críticas de relação ao trabalho do outro nós estamos sempre caminhando juntos porque é o que Noraldino falou em todo o seu discurso que ficou maravilhoso Noraldino é o momento de união então assim isso é muito importante para que todos vejam que a nossa união ela existe na assembleia e essa união ela infelizmente ela está caminhando realmente a passos muito curtos na proteção animal do nosso estado é um jogo de vaidades de egocentrismos de pessoas que se acham melhoras do que os outros e infelizmente não somos todos iguais eu acho que o momento é esse de todo mundo deixar a sua vaidade de lado e de entender que os animais precisam e clamam por nosso nosso apoio e por nossa união bom aproveitando a presença do tenente coronel Miller e do delegado Bruno Tasca a lei 9605 artigo 32 lei que teve uma alteração recentemente pelo deputado federal Fred Costa no qual a gente também reconhece todo o seu mérito de trabalho a gente está sentindo nós parlamentares e protetores nós estamos sentindo que essa lei ela ainda não teve o entendimento em algumas corporações da polícia militar e delegacias de polícia civil do estado o nosso gabinete constantemente recebe denúncias de falta de um atendimento de cuidado de zelo pela lei de eles entenderem que os animais até de acordo com a lei estadual do deputado Noraldino Júnior no qual eu sou relator os animais são seres sencientes e isso é um grande peso até quando você faz um boletim de ocorrência policial você citando a lei do Noraldino que agora de cabeça não sei o número da lei você citando exatamente você citando que os animais agora são animais são seres sencientes no estado isso fortalece muito qualquer boletim de ocorrência então eu fiz questões de falar do deputado do delegado Bruno Tasca Cabral que aqui compõe a mesa do DEMA porque ele e a equipe dele já teve todo esse entendimento já há muito tempo antes da lei sofrer alteração eles são sempre como eu disse solícitos e agem sem pensar duas vezes em defender os nossos animais a polícia militar em alguns municípios também está tendo uma visão um olhar criterioso para a causa e isso nos invaidece mas infelizmente muitos municípios está faltando chegar a essa informação a alteração da lei 9605 artigo 32 que hoje prevê cadeia de 2 a 5 anos muitos municípios muitas delegacias de polícia civil batalhões de polícia militar ainda não tem a total ciência dessa alteração é por isso que Noraldino que eu venho falar que essa audiência é de extrema importância para a gente criar um padrão de casos para a identificação de casos de maus tratos para que os policiais tanto militares e civis façam atuem como deveriam e como devem atuar em casos de denúncias sinto-me honrado de estar aqui presente Noraldino e também por suas palavras de reconhecimento do nosso trabalho isso mostra mais uma vez que nós nós dois estamos muito ligados né e voltados a trabalhar pela causa falando mais uma vez sem vaidade se a gente tivesse vaidade eu acho que a gente não estaria aqui lado a lado né e confabulando das mesmas nas mesmas ideias então parabéns deputado Noraldino Júnior parabéns vereador Miltinho CGE vereador Juliana Prudêncio e todos os vereadores e vereadoras do estado de Minas Gerais que foram eleitos pela causa animal que se eu for citar aqui eu e Noraldino nós vamos ficar aqui durante muito tempo nós temos um grande grupo de vereadores e vereadoras eleitos né pela causa que estão fazendo um trabalho muito bonito eu estou apoiando Noraldino apoia também um grande grupo eu também apoio um grande grupo e mais importante no estudo né é saber que nós estamos conseguindo multiplicar cada vez mais políticos que tenham sensibilidade o carinho e o zelo pela nossa causa a causa que não é a nossa né quando eu falo nossa é de todos que estão aqui presentes de todas e é isso obrigado viu Noraldino Júnior pela sensibilidade de realmente colocar isso em discussão e estamos aqui para fazer um debate muito produtivo muito obrigado muito obrigado eu deputado Oswaldo Lopes foi muito bom as suas palavras é bom que seja esteja claro para toda a população essa união em prol da fauna em prol dos animais sejam animais silvestres animais exóticos animais domésticos é muito importante essa sinergia de forças é isso que a gente tem buscado aqui e que essa sinergia de forças chegue também no coletivo é importante que essa reunião vai dar a oportunidade de todos entenderem o que que é um protetor animal o que que um protetor sofre no seu dia a dia o quanto ele dedica a parte a grande parte do seu tempo e do seu recurso para dar dignidade aos animais e o quanto é frustrante para um protetor quando ele gasta todo o seu tempo e as vezes um recurso que ele não tem condições de gastar para dar dignidade a uma vida para resgatar uma vida que iria a óbito que foi atropelado que iria a óbito que estava abandonado que estava machucado ele gastou grande parte do seu recurso e do seu tempo para dar dignidade e para garantir o bem-estar daquele animal e ele para e vê um ato de crueldade um ato de crueldade que muitas vezes vai chegar nele novamente no bolso dele e foi por isso que nós propusemos aqui a lei 22.231 que ela estabelece não só a sanção administrativa e nós conversamos ontem e com a doutora Luciana Imaculada para que esse decreto da regulamentação ele já esteja acelerado mas além da multa o responsável o autor do maus tratos ele é responsável por arcar com os cursos veterinários isso é importante que seja destacado então essa é importante que nós todos nós aqui tenhamos a consciência do que vivencia cada ator nessa cena horrível de crime contra os maus tratos existe dificuldade dos órgãos das instituições é claro da polícia militar da polícia civil mas a grande dificuldade está em nós está nos protetores de animais nesse coletivo eu volto a dizer quando se cada um entendesse o quanto que cada protetor doa da sua vida para levar a dignidade e é bom que todos nós saibamos que cada protetor na sua atividade específica desenvolvendo ações que são diferentes de outros protetores tem o seu valor todos têm o seu valor às vezes existe crítica mas esse protetor não faz isso esse protetor não faz aquilo é um coletivo e é por isso que nós estamos aqui hoje é por isso que nós estamos aqui nesse momento tão importante e eu tenho certeza que é um momento de mudança mudança de paradigma mudança de entendimento de todos nós em relação a esse crime a esses tristes crimes eu peço aqui a licença a todos que estão presentes porque eu queria iniciar eu quero iniciar essa reunião com uma apresentação da veterinária Laysa e da veterinária Ana Liz inicial para poder mostrar para a população e para a sociedade o que é maus tratos mudar um pouco a concepção a gente tem visto eu vou só citar um caso para vocês entenderem que é muito importante eu estava no meu primeiro mandato uma grande parte de vocês lembram e nós tivemos um caso na cidade de Inhapim seis pessoas juntaram vereadora Juliana Prudência quatro segurando na pata cada um segurando na pata de um cachorro e um outra uma outra pessoa filmando e um outro mutilando o animal como todos os protetores foi mais uma noite que eu não consegui dormir mas eu tinha uma condição eu tinha um mandato de deputado que me dava autonomia de eu mudar essa realidade de eu buscar desse caso um exemplo eu saí daqui fui para a cidade de Inhapim já tinha sido feita a ocorrência muito bem feita pela polícia militar e eu tive a oportunidade de encontrar um delegado sensível um delegado extremamente atuante e que entendeu a gravidade de todos os fatos nós tivemos uma conversa uma longa conversa e buscamos um entendimento para que esse caso pudesse ser mais um exemplo e foi o primeiro caso que foi feita a prisão no estado de Minas Gerais por maus-trados mas por que que foi feita por que que teve essa prisão porque quando nós chegamos lá e dialogamos com o delegado doutor Bruno Tasca ele entendeu a gravidade e se esforçou dentro da legislação vigente e nós encontramos instrumentos legais que dava a possibilidade daquele delegado fazer o pedido de prisão e quais foram os instrumentos legais encontrados nessa cena o crime de maus-tratos aí nós tivemos a associação para o crime que nós tínhamos lá seis pessoas unidas para cometer um crime e nós tivemos ainda mais um crime que era a incitação ao crime quando ele divulgou na rede social e deu publicidade a esse a essa atrocidade a consequência disso nós acabamos o delegado fez fez todo o inquérito e fez o pedido de prisão nós passamos para outra etapa que é de extrema importância e hoje nós temos tido também um apoio muito grande do Ministério Público do Estado de Minas Gerais que hoje é referência na defesa da fauna em todo o Brasil e nós fomos conversar com o promotor e o promotor entendeu a sensibilidade entendeu a gravidade desse caso e a necessidade de fazer desse caso um exemplo e uma uma forma de educação e de sensibilização da população e ele fez o pedido de prisão e aí nós tivemos a oportunidade de caminhar mais um pouco e mostrar ao judiciário a importância daquele pedido do deferimento daquele pedido de prisão e mais uma vez nós tivemos o apoio do judiciário foi decretada a prisão de todos os envolvidos eu eu passei exatamente aí uns três dias junto com a polícia junto com a polícia militar junto com a polícia civil buscando na área rural de Inhapim porque eles esconderam buscando esses criminosos a imagem deles foram expostas em toda a cidade de Inhapim em todas as redondezas ele teve duas condenações a condenação pública que é muito importante e a condenação na justiça então esse caso foi um caso extremamente emblemático e para mim um caso de extrema importância e um instrumento que hoje é um instrumento de educação e é isso que nós temos buscado mas a gente cita esse caso e a gente pode citar inúmeros outros casos que infelizmente nós tivemos uma consideração uma desconsideração do crime da gravidade do crime contra o animal e o que a gente busca aqui é demonstrar que crime é crime e tem que ser investigado como todo qualquer outro crime e se a gente tiver uma padronização é isso que a gente busca e aqui nós temos ao lado o delegado Bruno Tasca e eu volto a dizer aqui um delegado extremamente atuante um delegado que é para nós um grande exemplo na polícia civil do estado de Minas Gerais que pode conduzir um estudo para que seja apreciado pela chefia da polícia e a gente possa desenvolver esse trabalho em parceria com todos os demais delegados para que mais uma mensagem seja dada e nós temos lei e nós temos uma corporação uma instituição que está disposta a combater e a punir que a polícia investigativa ela é muito importante esses casos e que muitas das vezes o caso de maus tratos ele está associado a outros crimes uma linha de rinha de galo está associada a lavagem de dinheiro associação para o crime então mesmo não estando dentro da lei da lei específica da alteração específica na lei que estabelece a prisão nós temos vários instrumentos e grande parte dos casos nós temos oportunidade de transformar aquele caso em um exemplo e fazer com que aqueles cidadãos que praticam esse absurdo ato possam pagar e a gente possa transformar mais um instrumento de transformação no mesmo caso a gente a gente entende em relação a polícia militar polícia militar falta dizer uma das melhores instituições do nosso país e que pode mais uma vez ser a referência para todo o país no combate aos maus tratos que inevitavelmente vai trazer consequência nos crimes contra a sociedade todos nós sabemos o crime contra os quem comete o crime contra os animais tem uma possibilidade gigantesca de cometer o crime contra as pessoas independente disso o crime é crime e a gente sabe da dificuldade que cada policial enfrenta na sua cidade a gente está aqui para apoiar para dar instrumento para apoiar para buscar alternativas para que nós possamos fazer esse esforço em conjunto e esse é o objetivo da audiência pública teve algumas pessoas ligaram mas eu vou contar o caso que foi um absurdo eu vou falar do policial do policial da minha cidade eu peço a todos vocês para que casos específicos ocorrências específicas que vocês não tragam aqui nomes de policiais não é esse o objetivo da audiência casos específicos podem trazer para a comissão que a comissão vai atuar de forma enérgica de forma juntamente aqui com o deputado Oswaldo Lopes para que nós possamos punir casos que necessitam de punição mas o objetivo da audiência não é esse é expor vocês podem expor aqui o caso específico mostrar aqui a dificuldade que cada um tem na sociedade existe sim casos de negligência mas eu volto a dizer eu peço aqui para que ninguém coloque aqui nome de policiais e sim relate o caso e mostre as suas dificuldades e colocando aqui as nossas considerações iniciais eu convido aqui a veterinária Laysa para poder fazer a apresentação peço desculpa aqui aos outros membros da mesa para que ela seja feita dessa ordem para que nós possamos entender essa situação de maus tratos que é muito além de que alguns imaginam que é a falta de água falta de alimentação ou o ato de agredir um animal então doutora Laysa que é especialista nessa área ela vai ter a oportunidade de falar com a palavra doutora Laysa muito bom dia eu cumprimento a todos aqui presentes é uma alegria ver um parlamento tão lúcido com essas questões que a gente já enxerga há bastante tempo então meu nome é Laysa Bonella eu sou médica veterinária doutora em ciência animal atualmente sou docente na faminas e pesquisadora da relação que existe entre os maus tratos aos animais e a violência contra as pessoas então já tem aí mais de cinco anos que eu venho trabalhando arduamente no cenário de maus tratos então vamos trazer um conceito para nivelar o nosso entendimento indo de encontro a tudo que foi discutido já aqui nessa manhã o que são os maus tratos os maus tratos consistem em um dano intencional ou a omissão ou a negligência ou o uso indevido de um animal a exposição a uma força excessiva daquele animal que invariavelmente vai levar a este animal a sofrer seja fisicamente ou emocionalmente mentalmente ou a combinação dessas duas coisas então o que é importante a gente entender para compreender o que são os maus tratos os meus animais eles tem três esferas que é importante a gente entender claramente a esfera física que são as necessidades dos meus animais a necessidade de alimentar de água é a genética dele é aquilo que constitui ali a necessidade biológica dele digamos assim a segunda esfera é a esfera mental é onde estão as emoções é onde estão os sentimentos e sim os nossos animais eles têm emoções e sentimentos por isso eles são seres sensientes e a terceira esfera que é a esfera natural que é aquela esfera no que diz respeito ao instinto do animal as características específicas a cada espécie então por exemplo o gato tem ali condições específicas da espécie que são diferentes do cachorro são as necessidades ali muito particulares daquela espécie o seu convívio social então pois bem por que eu estou falando isso porque isso já tira a gente daquela visão da obviedade dos maus tratos não é tão óbvio quanto parece porque o nosso animal ele é integral ele é múltiplo quando a gente basta a gente olhar a nossa a nossa existência a existência humana não é tão óbvio não é tão óbvio olhar para cada um de nós e perceber se a gente está bem ou se a gente não está por exemplo nós estamos aqui submetidos ao mesmo ambiente à mesma temperatura alguns de nós aqui dentro podem estar se sentindo com frio porque às vezes o ar condicionado para aquela pessoa está um pouco abaixo do que ela gostaria e podemos ter pessoas aqui dentro na mesma temperatura debaixo do mesmo lugar no mesmo teto nas mesmas paredes que está se sentindo com calor é um exemplo simples só para a gente entender como é múltiplo essa situação então para resumir o conceito de maus tratos é tudo aquilo que é pode ser uma carência de uma necessidade básica de um animal mas pode ser um dano intencional pode ser um esforço um abuso que de alguma maneira vai levar a um prejuízo à saúde ao bem estar à qualidade de vida à integridade daquele meu animal entendido segundo ponto que é muito importante quais são os tipos de maus tratos Laysa gente a gente não pode sair hoje dessa manhã sem entender claramente isso existem basicamente dois tipos de maus tratos o primeiro é a negligência foi até mencionado aqui em alguns pontos por vocês a negligência é o tipo de maus tratos mais comum do Brasil é isso que os estudos nos mostram 80% dos animais maltratados no Brasil sofrem de negligência o que é a negligência a negligência é um maus tratos chamado de passivo ou seja é aquele que acontece sem a intenção ou também chamado de maus tratos não intencional prestem atenção nesses conceitos e o que é a negligência é a falha em fornecer qualquer necessidade daquele animal seja alimento água afeto Laysafeto sim afeto cuidar dos veterinários proteção da chuva do sol do vento é aquilo que é básico para aquele meu animal estar ali dentro da sua ambientação de bem estar e de qualidade de vida então isso é a negligência que pode também ser chamada de maus tratos passivo ou não intencional que é a maioria que a gente tem dos maus tratos no país vamos para o ponto 2 o outro tipo de maus tratos que é a crueldade que geralmente é aquele ponto que nos choca mais e que nos assusta mais e também tem uma razão de ser o que é a crueldade é também conhecida como maus tratos ativo ou maus tratos intencionais então o sujeito que tem um ato de crueldade com o animal ele tem uma decisão ativa consciente de gerar prejuízo dor ferimento e até mesmo óbito do animal nas várias áreas pode ser um abuso físico um abuso psicológico emocional um abuso sexual e todos os nossos animais eles podem estar envolvidos nessa esfera esse tipo de maus tratos a crueldade esses são os maus tratos configurados nos nossos dispositivos legais como crime por quê? porque é onde eu tenho a intenção e geralmente eu discuto muito isso com a investigadora da polícia a Luiz e a gente fala olha são esses casos de crueldade que são os casos de fato policiais porque os outros casos eles tem que tramitar em outras esferas na administrativa pelo setor público mas o que é importante a gente falar você pode estar pensando assim mas Laysa toda negligência ela vai ser sempre sempre passiva eu não falei mas eu posso falar agora por que a negligência acontece e por que ela está em 80% dos casos do Brasil porque as negligências elas são produtos de vulnerabilidade social vulnerabilidade econômica desestrutura familiar desigualdade social desinformação desconhecimento da população sobre as necessidades básicas dos meus animais e muitas das vezes o desconhecimento da população vem porque eles não conhecem as necessidades básicas do ser humano a gente vê isso acontecendo com muita clareza olha a população não entende sobre o bem estar de si próprio como é que ele pode compreender o que que é bom e o que que é ruim para um animal só que aí eu faço aquela pergunta que eu fiz anteriormente Laysa será que toda negligência ela é sempre passiva ela é sempre em virtude de um desconhecimento não existe uma linha muito tênue que vai separar aquela minha negligência passiva por desconhecimento ou aquela negligência onde eu tenho a intenção e aí entram os órgãos policiais para esse tato para essa sensibilidade porque não é fácil é um dos maiores desafios que eles enfrentam eu tenho certeza disso porque todas as vezes que eu converso é sempre um dilema então pode acontecer sim de eu ter um tutor que reconhece no seu ambiente familiar um animal negligenciado aquele animal está com uma doença crônica por exemplo que está avançando ele tem condição financeira de tratar aquele animal mas não o faz então ele tem uma consciência de que ali é uma doença de que ali é uma desnutrição de que ali é um sofrimento e ele não modifica aquela realidade então isso acontece acontece em menor escala mas isso também acontece e olha a importância da gente ter um olhar sensível diante de tudo isso agora que a gente entendeu o conceito dos maus tratos e conceito 8 está todo mundo nivelado eu preciso que vocês entendam que aqui a detecção de maus tratos a identificação de maus tratos ela não é tão óbvia ela não é óbvia porque os animais precisam ser enxergados integralmente então não é incomum e eu já vivi casos assim vocês os senhores também viveram da gente chegar em alguma localidade encontrar um animal que sim que tem alimento e que sim que tem água mas que está num profundo sofrimento emocional isso acontece porque ele pode estar sendo exposto a algum tipo de violência psicológica a algum tipo de punição rotineira e que não passa pelos seus olhos naquele momento da diligência por exemplo ele pode estar com a ausência de uma necessidade básica mas tem água e comida e isso passa despercebido em nossos olhos e eu faço uma pergunta muito básica nós seres humanos a gente só precisa de água e comida isso é tão simples para a gente eles também não precisam só disso e é importante a gente ampliar o nosso olhar porque é um animal que tem aquilo que é óbvio mas ele pode estar vivendo um grande sofrimento ali emocional e já caminhando para enveredando a minha fala para o final eu preciso dizer que zelar pelos meus animais protegê-los procurar tirar esses maus tratos da invisibilidade é importante pelo primeiro fator pela questão do direito animal que já foi aqui muito bem mencionado olha nós temos vários dispositivos legais no nosso país que protegem os meus animais então o meu animal ele tem dignidade independente da função que ele exerça independente da função na sociedade ele tem dignidade por si só pelo simples fato de existir e é óbvio que é dever do Estado de todos os órgãos zelar por isso mas por que eu estou falando isso esse é um motivo importante o bastante para a gente fazer essa reunião aqui hoje fazer essa audiência hoje mas ainda tem um segundo fator que nem todos os senhores sabem mas que já foi mencionado aqui também fiquei muito feliz de ver isso acontecer que é a teoria do elo então o segundo fator que eu trago aqui é os meus animais principalmente o cão e o gato não desconsiderando os outros mas quanto mais o contato íntimo dos seres humanos com os animais mais eles podem ser prejudicados por aquela convivência então a gente vê que os cães e os gatos os pets de uma forma geral eles são extensão daquele núcleo familiar então por exemplo aquilo que uma família vive que uma população vive não fica de forma desagregada isolada se os meus animais estão naquele contexto eles também experimentam daquilo ali seja os riscos seja as vulnerabilidades seja as doenças sejam a violência então o que os estudos mostram o que os estudos mostram que em lares onde eu tenho lares caóticos onde tem a negligência com os animais crianças também são negligenciadas entende pessoas também estão sendo negligenciadas e mais nesses lares onde há negligência eu tenho maior predisposição da ocorrência das violências a violência familiar e falando já da violência já que eu comecei a falar sobre ela todas as vezes que eu tenho um animal maltratado isso significa bandeira vermelha esse animal maltratado significa por detrás dele há ali conflitos no ambiente familiar há ali uma criança em risco uma mulher em risco um idoso em risco e mais a sociedade em risco porque a violência ela nasce no ambiente familiar em algum momento o deputado Noraldino falou olha não dá para entender como isso acontece quando a gente vai estudar a gente começa a entender como isso acontece a violência ela nasce no ambiente familiar só fazer uma intervenção acabando durante não pode só pode concluir mas só fazer uma intervenção que durante a sua fala houve uma uma movimentação muito grande aqui na rede social através da assembleia nas redes da assembleia quando foi colocado pela senhora a questão do em qual caso que necessita da das autoridades policiais é muito bom só colocar isso e é muito bom que seja claro essa situação porque aonde deve chamar quando se deve necessita da autoridade e da atuação dos órgãos de polícia quando não há outro meio de garantir o bem-estar do animal isso é bom que seja claro porque muitas das vezes a negligência e o desconhecimento da negligência ela não pode ser a justificativa para que aquele animal continue em mal estar em situação em situação de maus tratos então nesses casos isso é importante que seja que seja assim destacado até até houve uma confusão aqui mas eu quero deixar claro para que todas as pessoas que estão acompanhando tenham essa informação maus tratos é crime independente se ele é feito por negligência ou por omissão ou por crueldade então todos esses crimes devem ser devem aí necessitam da atuação dos órgãos de polícia então caso extrapole aí esgote todas as alternativas para mudar a realidade desses animais só peço essa porque houve um movimento assim grande na rede depois dessa sua colocação mas aí só para deixar claro explicar para as pessoas que o objetivo nosso nós temos um objetivo garantir que a lei prevaleça a aplicação da lei a aplicação da lei é garantir instrumentos para retirada daqueles animais em situação de maus tratos então só para deixar claro que foi muitas perguntas eu fiz questão de fazer essa intervenção muito obrigado Olás pode continuar bom onde eu estava perdi na violência enfim então todas as vezes que eu tenho um animal em situação de violência há ali por detrás riscos da população da criança da mulher do idoso e não somente desses atores nós estamos ameaçados porque aquela violência que nasce no ambiente familiar ela rompe ela transcende gerações e ela chega aqui na sociedade então todos nós estamos também vulneráveis a essa violência que nasce dentro do ambiente familiar então gostaria que vocês entendessem as negligências estão de uma forma geral correlacionadas e as violências também então identificar com mais critério identificar precocemente esses casos retirá-los da invisibilidade sem dúvida nenhuma é uma medida para prevenir outras violências e eu termino a minha fala com uma fala adaptada de uma frase de uma pesquisadora norte-americana que é dessa forma olha trabalhar os maus tratos coibir intervir isso não é uma distração da segurança pública de maneira nenhuma pelo contrário quando eu abordo quando eu me preocupo quando eu identifico quando eu padronizo é uma forma de garantir a segurança pública isso é dever de todos nós muito obrigado muito obrigado doutora Laysa nós vamos passar aqui pelas suas considerações passar aqui a palavra por cinco minutos para a doutora Ana Liz só antes doutora Liz eu peço a licença para que a doutora Luciana Imaculada ela ela solicitou para que ela fosse a próxima a utilizar a palavra então eu passo aqui para as considerações iniciais a doutora Luciana Imaculada coordenadora do CDF coordenadoria de defesa da fauna do Ministério Público para as suas considerações com a palavra doutora Luciana Imaculada Bom dia deputado Noraldino Júnior bom dia a todos que nos assistem também para este canal audiovisual eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do seu presidente deputado Noraldino Júnior e agradecer pela oportunidade de participar desse debate tão importante para a sociedade para o Ministério Público em geral a respeito da oportunidade que nós como órgãos públicos temos de aperfeiçoar nossa resposta aos crimes de maus tratos é sintomático que todas as vezes que eu faço uma palestra sobre crimes de maus tratos meu primeiro slide seja maltratar animal é crime porque muitas vezes parece que não é ou que é um crime de segunda categoria dada a dificuldade que o cidadão tem para que esse crime tenha uma tensão perante todos os órgãos ou a maioria dos órgãos ou em casos pontuais não quero generalizar e depois que haja um processamento adequado desse fato perante todo o sistema estatal essa é uma questão que chega com muita regularidade a coordenadoria estadual de defesa da FANA nós recebemos uma média de três denúncias diárias de maus tratos em todo o estado que são encaminhadas para os promotores naturais para análise e processamento no âmbito das suas atribuições e aí eu gostaria de apresentar até minha primeira preocupação deputado que é de fato a existência de muitos canais disponíveis da sociedade e que confundem o cidadão no momento de apresentação da sua notícia de crime em alguns estados da federação como Santa Catarina nós observamos a existência de um canal único e que filtra e encaminha essa notícia para o órgão responsável sendo assim muito mais assertivo para o cidadão saber de fato por onde ele deve começar é a pergunta que nós mais recebemos no nosso Instagram como denunciar maus tratos a lei de crimes ambientais ela é de 1998 e até hoje o cidadão mineiro tem dificuldade de saber a quem ele deve se dirigir para denunciar um crime de maus tratos então essa confusão por exemplo com a coordenadoria estadual de achar que a coordenadoria é promotoria isso é muito difícil para o cidadão nós precisamos facilitar então começa deputado até com uma sugestão da criação de um canal único de denúncias para crimes de maus tratos que eu acho que facilitaria e seria muito produtivo para a sociedade em geral e para nós como órgãos públicos não raro todos os órgãos recebem a mesma denúncia autum os mesmos procedimentos e nós estamos aí imbuídos do mesmo dever que é proteger a fauna muito aqui já se falou da importância de se reprimir os maus tratos a doutora Lays o senhor também mencionou a respeito da possibilidade desse abusador de animais também trazer essa violência para outros grupos de pessoas que são vulneráveis para grupos de pessoas vulneráveis nós precisamos pensar também nas condições de bem-estar desse animal reconhecido como ser senciente como um ser que tem capacidade de valorizar a própria vida de se organizar a partir desses sentimentos isso previsto hoje na nossa legislação estadual de grande importância no cenário mineiro e também do Brasil e a importância dessa repressão geral que é uma função do direito penal de dar um recado para a sociedade de que maltratar animal não vale a pena e uma repressão pessoal para aquele autor de crime para que ele não tenha mais intenção de maltratar outros animais então nós temos uma importância preventiva e repressiva da nossa resposta a esse crime gostaria de apresentar aqui uma outra um outro gargalo que foi já salientado pela doutora Laysa que a dificuldade de apuração do que sejam os maus tratos até muito ou até hoje nós observamos uma tendência de entender os maus tratos é quando há uma lesão física quando há uma agressão física a esse animal a doutora Laysa pontuou muito bem que cada ser individualmente até da mesma espécie ele tem uma necessidade especial e a nossa legislação hoje ela pune os maus tratos a todas as espécies de animais o artigo 32 da lei de crimes ambientais ele não distingue todos os animais são protegidos contra os abusos as crueldades e os maus tratos em geral nós procuramos contribuir com essa apuração mediante a criação de indicadores em uma parceria com a UFMG o Conselho de Medicina Veterinária através da criação desses indicadores que estão sendo reunidos reunidos num aplicativo que poderá ser usado pela Polícia Militar de Meio Ambiente pela Polícia Civil nós temos aí já a parceria com os órgãos de Estado para utilização desse artefato desse artefato tecnológico que nós acreditamos que será de grande importância na apuração do crime e já caminhando aqui para eu finalizar da minha fala deputado eu gostaria também de fazer uma complementação ou uma contribuição à fala da doutora Laysa com relação aos casos de negligência nós temos a oportunidade de discutir a respeito da da confusão do termo negligência com o termo omissão numa última aula em que nós discutimos maus tratos a galos de rinha a professora Carla Molento que é uma referência em bem-estar no Brasil ela me disse que negligência e omissão para a medicina veterinária eles têm os mesmos significados mas para o direito os significados são diferentes nós temos omissão culposa e nós temos uma omissão dolosa essa é uma análise jurídica não uma análise técnica então é muito importante que os casos de omissão eles sejam reportados ao poder público para que essa análise ela seja feita no âmbito da ação penal nós entendemos que no momento da identificação do fato essa análise da omissão ela pode ser um pouco precipitada uma vez que pode haver uma confusão com a omissão dolosa e aí nós temos a ocorrência de crime no caso de omissão culposa de fato não há crime porque o artigo 32 da lei de crimes ambientais ele não prevê a figura culposa mas apenas a figura dolosa mas eu receio que essa análise ela tem que ser feita no bojo da ação criminal eu vou tentar trazer aqui um exemplo para os nossos participantes para tentar elucidar a diferença sutil dessa questão da omissão dolosa e da omissão culposa eu penso num caso de um cidadão que atropela culposamente um animal ele está dirigindo o seu carro na via pública e um cachorro aparece correndo né e não há tempo hábil de parada né essa é uma questão que infelizmente pode ocorrer a qualquer um de nós cidadão dirigindo ele é habilitado veículo em boas condições ele está dirigindo atendendo as normas de trânsito numa velocidade adequada mas o animal passa correndo e é atropelado então nós temos aí uma figura culposa né um acidente que ocorreu nós temos aí uma figura a culpa ela se expressa né por negligência imperícia imprudência um caso típico de imperícia então nós não temos crime mas se esse cidadão ele olha pelo retrovisor percebe que o animal está ferido mas não adota uma providência para evitar os danos à saúde daquele animal aí nós já temos um crime né e é exatamente uma omissão ele continua o seu trajeto ele não para ele não socorre o animal mas ele tem ali ele passou a ser garantidor da evitação daquele resultado que é a morte do animal ou a lesão física desse animal ele precisa parar ele precisa recolher esse animal e prestar o socorro se ele não faz isso e conscientemente ele deixa de fazer isso vejam senhores que nós temos um caso típico de omissão aí sim nós temos um crime então nós não temos o crime no fato antecedente justamente porque é um fato atípico né nós não temos a figura culposa dos maus tratos mas nós temos um crime no 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 fato sucessivo né então senhores são essas as contribuições que eu gostaria de dizer e finalizar de apresentar finalizando aqui ressaltando a fala do nosso presidente que o momento é de união nós somos poucos né e precisamos estar unidos para melhorar a resposta do estado em todos os níveis é é a um crime que hoje ele é eleito pela sociedade como de grande importância né então acho que bom pode completar minha fala deputada é exatamente isso assim eu só aproveitar a sua fala antes da finalização da sua fala e foi muito providencial a sua colocação nesse momento e é importante que nós possamos esclarecer para a sociedade e para as pessoas que tem conhecimento legal e para quem não tem conhecimento legal porque chegou aqui mais uma vez que nas nossas redes sociais que pessoas que relatam e já houve casos eu já tive conhecimento de casos onde a atuação institucional ela não foi ela não foi tomada devida providência porque o animal não tinha tutor ou seja era um animal em situação de rua esse é muito é muito importante aí eu vou passar para a doutora Luciana para complementar e para finalizar a sua colocação a legislação todas as leis elas não distinguem o animal se ele é tutorado se ele tem tutor ou quem é o o responsável ou quem é se ele tem o tutor ou se ele não tem tutor se é um animal em situação de rua se é um animal coletivo cuidado coletivamente o ato de maus tratos quando tem um responsável pelo ato de maus tratos porque o animal pode estar em situação de maus tratos é pela pela situação natural animal em situação de rua que não tem que não tem nasceu na rua continua na rua sofreu uma uma lesão ou brigou com outro animal ele está em situação ele não está em bem estar animal mas não tem o responsável por aquele ato de maus tratos é mais uma vez cai nas costas de todos nós protetores de animais que vamos lá por falta de políticas públicas e vamos lá mais uma vez sobrecarregar a vida a situação de todos nós para dar dignidade àqueles animais mas é importante doutora Luciana e eu passo para a senhora é colocar e deixar bem claro é na visão do Ministério Público e nós também que temos aqui a função de legislar é que a legislação não distingue o ato de maus tratos ou não considera um ato de maus tratos ou não baseado naquele animal ter tutor ou não e é importante mais uma vez deixar claro se o animal está em situação de maus tratos se tem um responsável por aquela situação ali existe um crime e aí foi muito bem colocado todas as causas aqui pela doutora Lays tudo que envolve a situação de maus tratos mas e se nós se tiver ali uma situação clara em relação aos maus tratos e para isso é importante nós trabalharmos para dar conhecimento a todos os atores o que é maus tratos muito bem colocado aqui pela pela doutora Laysa e se o animal está em situação de maus tratos nós temos o responsável ou responsáveis por aquela situação ali constitui o crime e necessita aqui da autoridade das autoridades de polícia muitas das vezes do apoio do Ministério Público é porque veio essa colocação doutor Luciano e é bom para que as pessoas nós estamos tendo muita participação remota aqui nessa audiência então eu peço que a senhora conclua e possa concluir também dentro dessa colocação e dessa indagação que foi feita aqui durante a fala da senhora explanação muito bem feita pela senhora deputado acho que é muito importante essa pergunta porque ela nos remete a desnecessidade de que o tutor de que o animal tenha tem um tutor para ser vítima de maus tratos então se um animal ele é abandonado ou se é um animal de terceiro e a gente vê isso com muita frequência acontecer e alguém pratica atos de maus tratos a gente tem ocorrência de um crime a gente precisa ter sempre esse alguém para ter o crime a responsabilização na esfera criminal então o cidadão passa na rua e desrespeita um animal ele faz uma agressão física de um cão abandonado e isso configura crime agora complementando e assim complementando essa possibilidade nós temos que lembrar que todo o fato ambiental e o crime contra os animais ele está dentro da lei de crimes ambientais ele gera repercussão de três espécies uma repercussão cível uma repercussão criminal e uma repercussão administrativa para o infrator é igualzinho infração de trânsito então o cidadão ele vai responder criminalmente o senhor bem lembrou aí das responsabilidades cíveis não então ele pode ter que custear o tratamento do veterinário comprar o medicamento desse animal isso tudo vai ser tratado ali no momento da composição civil do dano no momento da transação penal que ocorre previamente a transação penal ou na suspensão condicional do processo ou na NPP em algum momento do processo caso nenhuma das fases de acordo isso aconteça o juiz por força do artigo 20 da lei de crimes ambientais ele vai fixar um valor mínimo para a reparação do dano animal então essa repercussão também na esfera cível que diz respeito a reabilitação do animal estou lembrando aqui do nosso projeto de reabilitação de galos de rinha nós cobramos do infrator o pagamento da estada do animal lá na universidade do transporte desse animal tudo tem que cair na conta do infrator e também há uma repercussão administrativa por parte do estado através da SEMAD ou da própria polícia militar de meio ambiente que atua como delegatária da SEMAD ou então através dos municípios quando eles têm já um sistema administrativo de processo administrativo para a cobrança do apuração das infrações de maus tratos então a minha preocupação nesse caso de se resolver a questão na esfera administrativa entendendo como uma forma de negligência é que nós podemos estar abrindo possibilidades de descumprimento do mandamento constitucional que repercute em esferas cíveis e administrativas e criminais então se a autoridade administrativa municipal ou estadual observa um fato que pode ser maus tratos e nesse momento vige o princípio do indúbio para a sociedade ele precisa reportar às polícias ao ministério público a ocorrência daquele fato que em tese pode configurar um crime quem vai fazer avaliação da tipificação é o ministério público ou a polícia civil no momento do indiciamento e a decisão final ela vem por parte do judiciário então nós não podemos abrir mão daquilo que é comando constitucional que é a tríplice responsabilização em casos de crimes ambientais nos quais se inclui o crime de maus tratos bom com isso deputado eu encerro minha fala me colocando à disposição da comissão de todas as entidades aqui participantes e só eu me descontrolei um pouco com a PIS que eu não estava preparada para ele mas só enfatizando aqui a necessidade da colaboração interinstitucional da nossa reunião de forças com a sociedade civil com a Assembleia Legislativa todos os órgãos de Estado para que nós possamos avançar e ser uma referência para os outros estados como Minas Gerais tem sido até o momento muito obrigada deputado e parabéns pela iniciativa muito obrigado doutora Luciana Imaculada e ao longo dessa ao longo da audiência pública enquanto vai chegando aqui as perguntas eu vou pedir a contribuição da senhora ao longo dessa audiência pública para alguns esclarecimentos em relação à legislação eu passo a palavra por cinco minutos para as considerações a veterinária doutora Ana Liz que é do Instituto da Medicina Veterinária do Coletivo IMVC no Estado de Minas Gerais bom dia ainda é bom dia cumprimento a todos da mesma pessoa do deputado Noraldino e parabenizo pela iniciativa dessa audiência pública eu gostaria principalmente de salientar eu sou uma defensora da medicina veterinária atualmente estou como conselheira e eu acho que tem certeza que nós médicos veterinários somos os principais atores aí no cenário da proteção animal infelizmente a minha decisão fui convidada para ir para o conselho eu aceitei porque minha grande meta eu sou protetora mas a minha meta de vida é cada vez mais capacitar médicos veterinários para sensibilidade com os animais eu sou de uma época estou fazendo 25 anos de formada agora em dezembro que a gente aprendia que quando o animal fraturava tinha algum problema a gente não era para dar remédio para a dor para ele ficar quieto olha o absurdo a gente não tinha bem estar comportamento animal nessa época então nós médicos veterinários também precisamos aprender a fala da doutora Lays eu já parabenizo companheira de MVC ela precisa estar para cada veterinário ele tem que ter essa ciência que passa por nós a testar realmente que o animal está em condições hoje temos ferramentas temos protocolos de bem-estar de perícia e bem-estar animal como bem a doutora Luciana falou isso está se tornando um aplicativo simplificado para ajudar a polícia a atuar mas é uma situação complexa que não pode ficar só na mão do veterinário da polícia da polícia civil realmente nós temos que agir em conjunto então por isso esse comprometimento do conselho a gente tenta cada vez mais não só ajudar os veterinários principalmente que estão nas prefeituras que é o meu caso trabalhei muitos anos na prefeitura de Itabirito mas também o veterinário da clínica que hoje no nosso estado ele precisa se ele vê um caso de maus tratos ele precisa e ainda a gente sabe que até praticado por alguns colegas por negligência omissão foi muito bem colocado a gente precisa então capacitar esse colega então me comprometo aqui a continuar nessa luta de estar sempre abrindo aí a mente dos veterinários porque ainda a gente sabe que falta conhecimento infelizmente em Minas a gente tem muita faculdade e muito não se é tratado não se é falado e muito colega não sabe nem como agir e na verdade quando ele é chamado para testar um crime ele entra em pânico e às vezes não tem uma ferramenta e isso fica de forma subjetiva e eu gostaria que foi falado aqui da questão da vaidade eu não gosto muito de ficar falando do meu município mas por trabalhar na prefeitura praticamente quase 10 anos em Itabirito a gente tinha muito problema e sempre ligavam para zoonoses e eu não acho que o agente de endemias ou agente comunitário é o agente porque a gente está falando de crime então em Itabirito a gente resolveu um problema e hoje funciona muito bem que a gente criou a comissão de proteção à fauna que é composta por médicos veterinários biólogos é composta pela guarda municipal e pelo fiscal de postura e de meio ambiente porque o código de postura de Itabirito ele prevê é um código antigo mas ele prevê o crime de maus tratos então a gente age a comissão ela sai semanalmente é feita a denúncia via guarda municipal porque a gente decidiu isso porque também tinha muita briga de vizinho eu não gosto do meu vizinho eu vou falar que o animal dele está maltratado para alguém vir aqui incomodá-lo então a gente criou um protocolo muito rígido muito sério qual tipo de animal que tipo de crime o que está acontecendo se eu tenho o endereço completo que a gente já cansou de ir em lugares que não achava nada isso deu certo e a partir daí a gente criou um regulamento dessa comissão e a gente vai com o protocolo de perícia em bem-estar animal PPB que já é bem conhecido então não é nada subjetivo a gente segue esse protocolo tem o biólogo que às vezes é a espécie silvestre nem sempre o médico veterinário a maioria trabalha com cães e gatos eles sabem como foi bem colocado para o doutor Alaysa todo o que esse animal precisa se esse animal poderia estar sendo criado ou não é da nossa fauna então isso é muito importante essa junção desses dois profissionais e aí a gente chegando na situação como foi bem colocado 80% é negligência e aí o que a gente faz se é um abuso um crime de imediato a gente dá 24 horas para a pessoa se organizar e Itabirito tem um abrigo infelizmente eu falo que hoje eu trabalho especificamente com manejo populacional a gente sabe que abrigo não é política pública mas Itabirito tem um abrigo então a gente consegue recolher esse animal quando é cão e gato muitas vezes a maioria das vezes a gente force com que o tutor ele melhore as condições de forma educativa então a comissão ela é mais educativa e a guarda municipal ela vai para principalmente nos dar apoio e quando existe tem um bairro em Itabirito que é muito problemático a gente só vai lá com a polícia civil ou às vezes com a polícia militar que são parceiras por quê? porque antes de a gente fazer alguma coisa a gente conversou a gente se reuniu e aí existe o contrário quando a polícia alguém aciona a polícia ou a polícia civil eles chamam a gente então tem uma parceria muito boa porque é difícil para o colega eu entendo eu trabalho capacitando municípios junto com um programa junto com a CEDEF a maioria dos colegas fala a gente liga para a polícia eles não fazem nada gente eles ficam em pânico também como eles vão atestar e é como fala se a polícia for é um crime e aí tem outros desdobramentos nós da comissão finalizando a gente a gente pode fazer o educativo porque muitas vezes como a doutora Laysa falou está todo mundo negligenciado a gente já sai com encaminhamento para o UBS para o CRAS então essa comissão resolveu o problema de Itabirito então eu sugiro que passe por aí fazer uma comissão nos municípios que eu acho que é a saída deu certo para o nosso município então assim fica a dica e como falou o momento é de união é crime mas a gente tem que saber olhar porque também a gente não pode criminalizar a pessoa em situação de acumulação um morador de rua que tira o que ele tem para dar para o animal então a gente tem que saber separar esse crime e de novo o médico veterinário é fundamental então peço aí apoio para que todas as prefeituras de Minas tenham um médico veterinário não só para isso mas para as diversas funções porque ele faz a diferença e ele é o profissional que tem essa atribuição de atestar o crime de maus tratos obrigado muito obrigado doutora Ana Liz pelas contribuições e é muito importante vocês estão vendo como é que a situação é complexa aí você imagina quem está nos assistindo aqui agora o protetor vai colocar os kits tudo bem e tem uma situação de maus tratos aqui e como que eu vou fazer eu já fiz de tudo não consegui resolver então essa é bom que e aí a doutora Ana Liz trouxe aqui uma 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 colocação que é de extrema importância que é a capacitação de todos os profissionais envolvidos nessa padronização dos entendimentos porque isso é de extrema importância eu estou falando uma padronização para detectar e para verificar o que é maus tratos e quais seriam as providências porque a sociedade tem que em todo canto do estado ter a a consciência e ter a informação de que para detectar para esses tipos de procedimento a esses tipos de ocorrências os procedimentos serão os mesmos isso é muito diferente é bom que se fique claro e aqui sem citar nomes e a capacitação é de extrema importância tanto e aqui tem eu vou passar para a doutora Luciana aqui porque foram várias perguntas enquanto ela estava colocando e a primeira delas foi a que foi mais significativa e tudo é preciso a presença do médico veterinário para combater maus tratos para para combate aos maus tratos e aí a doutora Luciana vai vou dar mais um tempo para ela poder se posicionar mas eu quero relatar eu quero colocar responder também porque a pergunta foi para ela colocar que existem maus tratos que não há nenhuma nenhuma confusão e nenhuma dúvida sobre o ato de maus tratos são duas perguntas que foram colocadas aqui o primeiro é o seguinte para tomar as medidas as medidas legais em situação de maus tratos é necessário é é necessário a participação de testemunha eu vou colocar para vocês o seguinte é cada caso é um caso a questão do veterinário não é não existe nenhuma justificativa vou citar um caso que houve domingo agora na cidade de Lima Duarte foi no sábado um cidadão irresponsável desceu da sua moto pegou um cano de ferro e proferiu golpes na cabeça de um animal comunitário e não se sabe se o animal foi a óbito ou não isso foi no sábado pegou o animal colocou em cima da sua moto ou o corpo do animal não se sabe e levou para para um local é teve a presença da polícia e ao o cidadão assumiu que proferiu golpes no animal esse animal e afirmou tanto no red na ocorrência da polícia afirmou que proferiu golpes pegou o animal desacordado e deixou o animal em um local distante e não sabia dizer se o animal ainda se encontrava vivo ou não esse cidadão e o animal era um cão esse caso em específico casos semelhantes a esse são indiscutíveis esse cidadão estava em flagrante ele tinha que ser preso naquele momento não só não necessitava de nenhuma testemunha e não necessitava não necessitava de nenhuma testemunha e o caso foi o caso e houve do cidadão ele assumiu a autoria tanto é que está tudo gravado a consequência foi que o desdobramento foi no domingo eu tive no local procurei nós procuramos o animal aonde ele falou que teria soltado que nós não sabemos ao certo se ele soltou se ele não soltou se o animal estava vivo ou morto então casos como esse como é que você vai precisar de veterinário para relatar casos como esse eu tenho uma eu tenho uma definição é o seguinte se nós formos precisar de veterinários para definir crimes de maus tratos em relação a polícia em relação a atuação da polícia nós vamos precisar de engenheiro florestal para detectar crimes ambientais em todas as regiões nós vamos precisar de biólogos nós vamos precisar de o que a gente precisa é do apoio de todas as instituições e das instituições dos médicos veterinários das instituições para que haja uma capacitação e essa padronização porque se nós tivermos todos capacitados e é bom que estejamos capacitados e para que nós também tenhamos condições de dar o aparato e o suporte para a ação de todos os policiais em determinados casos que existe em determinados casos dúvidas sim e nesses casos de dúvidas é importante se nós ampararmos os policiais e nós estamos aqui com uma proposta que está caminhando para que nós não só haja capacitação mas esse amparo para que os policiais também tenham a segurança que a nossa preocupação também é com a segurança dos policiais que às vezes um policial ele vai tomar uma atitude que em casos específicos eu vou falar são poucos casos específicos que não está claro a situação de maus tratos às vezes nesse caso específico é assim existe assim a necessidade de um amparato de um suporte mas aí eu passo para a doutora Luciana que a pergunta foi para ela foram duas perguntas doutora Luciana a primeira ela é que se há necessidade da presença do médico veterinário para as atuações em relação aos crimes de maus tratos e a segunda é se em ações relacionadas a maus tratos se é condicionada a ocorrência é condicionada a a presença ou não de testemunhas do fato só aí passamos para o segundo para as outras contribuições obrigada pelas perguntas deputada eu acho que elas são muito importantes porque elas representam gargalos que ocorrem que se configuram no nosso dia a dia que é de configurar o crime e depois apurar esse crime demonstrando num processo criminal nós não podemos transferir para o cidadão um ônus de reunir provas mas é importante que o cidadão que presencia o crime isso geralmente acontece dentro dos lares dificilmente acontece a luz do dia tenha um esforço para registrar fotos vídeos e até um áudio para demonstrar que esse crime de fato aconteceu quando nós lemos o artigo 32 ele tem vários tipos vários verbos ali então ele fala em ferir em mutilar praticar atos de abuso ou maus tratos então no caso por exemplo de um ferimento isso fica muito nítido acontece o ferimento e a gente consegue constatar depois uma mutilação como aconteceu no caso do cão sanção isso fica muito fácil mas nós temos nós temos alguns crimes que não deixam marcas visíveis e aí o desafio é apurar e notadamente nesses fatos nós vamos precisar de um suporte da área técnica para demonstrar que existe uma situação de abuso ou uma situação de maus tratos então o cidadão para viabilizar a responsabilização o ideal é que ele apresente a sua representação a sua notícia de fato ou denúncia entre aspas constando alguma prova que ele tenha coletado do local porque é um risco grande se isso não ocorre da gente não conseguir responsabilizar ficar o dito pelo não dito então é muito importante isso porque às vezes as provas elas se perdem e quanto a questão da participação do médico veterinário deputado eu acho que o senhor já respondeu muito bem eu partilho da opinião do senhor porque a nossa prática em todos os outros crimes do código penal não é essa quando nós temos aí um 129 que é praticar algum tipo de lesão em outra pessoa nós não vemos a polícia com o médico do lado para verificar se de fato tem uma lesão física ou não tem lesão física e ele vai desclassificar para o artigo 21 que é vias de fato do decreto que prevê as contravenções penais então isso não é usual talvez fosse o mundo ideal mas não é usual agora eu entendo a importância de que essa prova ela seja qualificada para o judiciário então em casos específicos isso vai ser necessário uma avaliação de um técnico para informar em que consistem esses abusos ainda especificamente quando nós falamos de abusos e maus tratos dada aí a complexidade desses conceitos nós vamos ter que nos socorrer da polícia da medicina veterinária e áreas afins como a biologia para informar se há algum tipo de caracterização desses dois conceitos então essa é a minha posição muito obrigado doutora Luciana pelas suas contribuições ressaltando aqui a importância em todo esse cenário nosso do médico veterinário já fazendo homenagem a todos os médicos veterinários aqui presentes e não presentes nessa audiência pública eu passo agora as palavras aos membros da mesa para que possam fazer as considerações iniciais eu vou seguir o doutor Bruno pediu para que pudesse usar a palavra agora logo em seguida eu vou passar a palavra para a vereadora Juliana representando aqui a união de vereadores da causa animal o VB animal logo após o vereador Miltinho e logo após o representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e no decorrer o coronel o tenente coronel Miller fará suas colocações ao final da audiência pública lembrando logo depois dessas implanações eu vou dar a oportunidade de todos fazerem as suas contribuições rápidas o número de convidados é um número significativo nós estamos tendo uma presença recorde remota na Assembleia Legislativa de pedidos de informação de solicitações eu quero deixar mais uma vez claro que peço a todos que estiverem participando para que todo mundo pode fazer sua contribuição fazer a sua explanação de alguns fatos específicos mas que não haja aqui exposição de nome de membros de instituição ou de pessoas em relação a qualquer fato em relação ao fato ocorrido nas determinadas cidades e que sim seja demonstrado a necessidade dessa da conclusão desses trabalhos para que essa padronização seja uma realidade no estado de Minas Gerais eu passo as palavras agora ao nosso ilustre delegado de meio ambiente do estado de Minas Gerais doutor Bruno Tassica que tem feito sim tem dado um apoio significativo e essa contribuição com essa sua experiência doutor Bruno Tassica em todos esses casos relatados pelo senhor em todos os inquéritos conduzidos pelo senhor em relação aos maus tratos eles podem ser de extrema importância para que nós possamos conjunto com a polícia desenvolver esse procedimento essa sugestão de procedimento padrão para todos esses casos tristes casos em relação aos maus tratos o senhor tem a palavra excelentíssimo senhor presidente desta comissão de segurança deputado estadual Noraldino Júnior inicio retribuindo a deferência feita por vossa excelência a minha pessoa e ao departamento dizendo que a nossa relação já foi construída muito antes da minha chegada ao DEMA enquanto ainda chefe de gabinete já acompanhava muito de perto a defesa de vossa excelência em prol do meio ambiente e com a minha ida para o DEMA em 2019 nós tivemos uma atuação muito próxima na investigação e na condução dos trabalhos envolvendo a investigação de Brumadinho naquela tragédia do rompimento da barragem e foi um fluxo muito bacana da polícia civil com essa casa com a assembleia porque os fluxos de informações deram muito suporte às investigações conduzidas pelo DEMA e a CPI instaurada aqui nessa casa então eu agradeço muito quero dizer que a atuação de vossa excelência como parlamentar faz toda a diferença lá no departamento seja na destinação de recursos para o departamento encaminhamento de casos importantes então o departamento é a extensão do seu gabinete e eu tenho certeza que vossa excelência é um imenso parceiro que nós temos lá quero retribuir também a deferência feita pelo deputado Osvaldo um outro parceiro nosso também que destina também recursos encaminha casos para a gente eu digo o seguinte o DEMA é um feliz árvore de ter dois deputados estaduais que defendem o meio ambiente defendem a fauna tem ainda o deputado federal Alfred então são três recursos chegando para a gente a emenda de um lado a emenda do outro então se hoje o DEMA é um departamento muito bem estruturado eu tenho certeza que em boa parte a gente deve a atuação desses três parlamentares que fazem um trabalho sensacional só tenho a agradecer e agradecer também o Ministério Público na pessoa da doutora Luciana que também contribui de forma muito significativa principalmente com a destinação dos táxis ao nosso departamento cumprimento as demais autoridades aqui na mesa cumprimento também os convidados e dizer que a polícia também a polícia civil também esperava muito por essa audiência estou extremamente também feliz e alegre em poder representar aqui o chefe da polícia civil doutor Joaquim que tem feito também uma gestão diferenciada e confesso que feliz pela temática porque discutir meio ambiente discutir a proteção da fauna além de ser um direito de todos nós enquanto coletividade também é um dever então compete às autoridades públicas e a toda coletividade à defesa e proteção do meio ambiente para essa geração e para as próximas gerações e a fauna como ela faz parte do meio ambiente é uma discussão muito importante então eu quero eu quero elogiar aqui também a fala da Laysa dizer assim que foi perfeita em sua colocação doutora Luciana também deputado Moraldinho porque a matéria ela é multidisciplinar depende de todos nós e a polícia civil ela é um componente de uma rede e sem essa rede nada funciona a polícia civil ela não consegue fazer nada sozinha ela depende de todos os atores do parlamento do ministério público da polícia militar gostaria que o coronel Miller estendesse aqui meus cumprimentos ao comandante coronel Lages do batalhão ambiental um parceiro nosso também e por ser uma matéria multidisciplinar nada se faz sozinho eu achei interessante aqui a colocação do deputado Noraldino em relação a conscientização da população quando então procurar as polícias qual é o papel da polícia civil um papel desenhado lá na constituição federal que diz que as polícias civis competem exercer as tarefas de polícia judiciária e a apuração das infrações penais então quando é que se procura a polícia civil quando afundado a suspeita de um crime e aqui que vem o detalhe muito importante que a Laysa colocou eu gostaria de destacar e reforçar a sua colocação porque o crime de maus tratos previsto no artigo 32 da lei de crimes ambientais a lei 9605 de 98 ela só possibilita a punição a título de dolo para que haja possibilidade de punição a título de culpa é necessário expressa previsão legal assim como tem lá no crime de homicídio se o homicídio for culposo se não houver previsão legal não há que se falar em punibilidade a título de culpa e não há essa expressa previsão legal no artigo 32 que define que traz o crime de maus tratos a animais então essa colocação foi muito relevante porque já diz lá o código penal não há crime sem resultado e todo resultado pressupõe um comportamento comportamento que dá causa a um resultado e como que esse comportamento pode ser praticado tanto na via da ação na via comissiva como também na via da omissão e aqui que a doutora Luciana também fez uma uma colocação muito relevante porque não é toda a omissão que interessa no crime de maus tratos porque porque o crime de maus tratos não possibilita punição a título de culpa a omissão pode ser penalmente relevante sim qual a omissão dolosa e quando é que essa omissão é dolosa quando a gente age com consciência e vontade em se omitir para causar maus tratos animais quando o omitente age com comportamento omissivo e prevendo que esse comportamento omissivo pode acarretar um resultado criminoso não se importa com a sua ocorrência o que eu me refiro eu me refiro às modalidades de dolo direto e dolo eventual e a linha que separa dolo eventual para uma culpa consciente é muito tênue porque no crime culposo a gente até prevê um resultado mas por um ato de negligência imperícia ou imprudência ele produz um resultado que ele não quis e nem muito menos aceitou então eu acho assim que isso já foi muito colocado muito bem tratado aqui pela Laysa pela doutora Luciana mas eu vou colocar assim é só título de brincadeira aqui a pergunta é o abandono é crime? pode ser pode ser essa conduta omissiva de abandonar pode configurar um crime? pode mas será que todo abandono é crime? todo não imagina a seguinte situação olha só eu fiz aqui rapidamente brincando o tutor do animal ele vai viajar ao final de semana aí ele comunica a sua mãe mãe eu vou passar o fim de semana lá no sítio será que você pode vir aqui em casa colocar a ração trocar água levar o cão para passear dar uma feta a ele e assim a mãe topa houve abandono? não sequer ele violou um dever objetivo de cuidado pelo contrário ele foi muito diligente e se preocupando com o bem-estar animal pediu que a mãe exercesse essas tarefas ok no mesmo exemplo o tutor vai viajar para a fazenda no final de semana não comunica ninguém deixou uma água lá uma vasilha de ração foi negligente violou um dever de cuidado que deveria ter tido isso é negligência? sim essa negligência é crime? ora negligência é modalidade de culpa e não há previsão de punição a título de culpa no crime de maus tratos agora esse indivíduo ele mudou de cidade e resolveu abandonar o animal a crime com certeza ele age com consciência e vontade que assim fazer vai deixar o animal desamparado em grave risco no mínimo ele agiu com dólar direto com consciência e vontade de causar o mal aquele animal ou no mínimo com dólar eventual não tem a menor dúvida um último exemplo uma pessoa encontra alguns animais filhotes debaixo de um viaduto preocupada com o bem-estar desses animais ela recolhe coloca no carro e querendo fazer uma boa ação coloca na porta de uma clínica veterinária será que ela abandonou? então só para os senhores terem a percepção de que quando se procurar a polícia civil quando há uma fundada suspeita de crime a omissão pode ser penalmente relevante pode e se for a polícia civil irá realizar deputado as tarefas de polícia judiciária para aplicar a lei então eu queria trazer essas considerações dizer que hoje a gente possui um departamento muito bem estruturado graças a colaboração assim que não medem esforços deputado noraldino deputado osvaldo o fred a parceria com o ministério público o departamento hoje ele ele possui cinco delegacias dentre elas duas de proteção ao meio ambiente uma de proteção à fauna isso foi um ganho que nós tivemos uma de armas munições explosivas e uma de conflitos agrados no passado só existia uma delegacia de ecologia era assim que era chamada que mexia com tudo então a polícia se viu atenta a essas transformações a proteção animal que é muito importante para a gente entendeu ser o caso de elevar aquela única unidade policial à categoria de departamento então hoje nós temos uma delegacia assim que caminha muito bem com profissionais com o perfil profissiográfico para estar ali com veterinários com biólogos e a gente está sempre pronto para ajudar eu quero parabenizar aqui a iniciativa do deputado Noraldino por requerer essa audiência pública eu acho que tudo se constrói sim com parcerias ninguém faz nada sozinho eu acho que padronizar traçar um fluxo que padronize como que o delegado no interior vai agir como que lá o policial militar vai agir então sim eu acho que a gente caminha bem e eu acho que a gente já inicia muito de forma certa deputado Oswald nessa primeira reunião aqui dessa audiência pública então assim coloco o departamento à disposição do deputado Noraldino e dizer o seguinte que muito mais o contato convive tão grande com o deputado Noraldino com os deputados que ajudam a bandeira da fauna que já extrapola assim até uma questão de profissionalismo chegaram até a questão de amizade vamos dizer assim então quero aqui deixar um abraço a todos e dizer que eu estou à disposição do departamento para aquilo que for necessário muito obrigado muito obrigado doutor Bruno e no final dessa audiência nós teremos os nossos encaminhamentos e dentro dos encaminhamentos será esse trabalho junto esse encaminhamento também pela polícia civil para que a gente possa também dar esse suporte aos outros delegados na busca dessa padronização nas investigações de mal-stratos então é nada ninguém melhor para poder desenvolver esse trabalho que o senhor juntamente com o chefe de polícia para que a gente possa dar esse suporte também aos delegados a gente sabe que tanto para os delegados quanto para os policiais é uma sobrecarga enorme então quanto mais nós pudermos auxiliar para amenizar essa situação e facilitar o trabalho das instituições é o nosso dever é o que nós buscamos então ao final dessa audiência nós também iremos comunicar quais são as ações que nós parlamentares também estamos fazendo para poder amenizar e facilitar o trabalho das instituições que não são fáceis nós temos aí ao longo do nosso grande estado de Minas Gerais a nossa gloriosa polícia militar nossa gloriosa polícia civil com uma tarefa árdua num estado do tamanho do nosso que é trabalhar e lutar contra todos os tipos de crime então compete a nós aqui dar esse suporte eu passo a palavra agora para as suas considerações iniciais vereadora Juliana Prudêncio ela é de três corações ela é presidente do movimento da União dos Vereadores do Brasil da causa animal e passo tem um histórico relevante na luta e na defesa dos animais na cidade de três corações e em todo o estado e todo o Brasil e tem aqui as suas contribuições iniciais para fazer com a palavra vereadora Juliana Prudêncio Boa tarde agradeço muito ao deputado e presidente da comissão Doraldino Júnior através dele venho cumprimentar toda a mesa todos os presentes os que estão online e queria muito agradecer a representatividade não só pelo deputado temos dois graças a Deus poderia aumentar bastante precisava em todos os âmbitos inclusive mas como da polícia da câmara aqui representada também da colega Miltinho e a gente está focando muito hoje em uma palavra que eu vi em várias falas união venho representando a união dos vereadores do Brasil pela causa animal mas eu gostaria muito de focar nessa questão de união porque o que a gente pode contribuir quando a gente está sozinho o que eu posso fazer sozinha por um animal e são muitos que precisam certo então sozinha eu não faço nada no máximo eu ajudo um ou dois e não mais que isso eu falo isso porque estou como vereadora mas atuo na proteção não vou falar o tempo senão a idade fica grande mas tem mais de 15 anos e hoje eu tenho oportunidade de ajudar de outra forma mas sozinha nunca um exemplo que eu tenho para trazer da minha cidade foi a união que eu consegui fazer em uma outra gestão infelizmente hoje não é atuante mas eu gosto de replicar através das palestras que eu dou pela união dos vereadores para que seja multiplicado em outras cidades e que é o que essa audiência foca eu estou muito feliz só de ver que tem a participação da polícia aqui porque eu vejo nos municípios que eu vou que isso dá certo quando tem alguém lá dentro que é sensível à causa assim como tem alguém no executivo que é sensível à causa assim como tem alguém que é sensível à causa no legislativo assim como tem protetores e órgãos terceiro setor que se Deus quiser na maioria das vezes atuam unidos vezes não acontece muito tem a desunião dentro da proteção hoje eu vi que a gente tem aqui dois parlamentares que estão unidos em favor de uma bandeira às vezes não acontece nos próprios municípios com a própria proteção se tem protetor me assistindo vai saber o que é isso então quando a gente tem executivo legislativo polícia judiciário vereador só deixar relatar que nós temos aqui três deputados a presença aqui do nosso querido deputado Tito Torres que para quem não o conhece é um deputado e eu estou aqui junto com Oswaldo Lopes é um deputado que eu tive a honra de estar com ele aqui por dois mandatos além de um grande companheiro é um deputado que apoiou todas as iniciativas dessa casa Juliana e por isso que a união é importante todas as iniciativas em prol dos animais nós tivemos o apoio e a defesa firme do deputado Tito Torres nessa importante causa e tem ajudado as cidades com emendas parlamentares com recursos para amenizar a vida dos protetores e melhorar a vida dos animais então fica aqui esse reconhecimento deputado Tito Torres não só pela amizade pela consideração que eu tenho com vossa excelência mas eu tive em vossa excelência e no seu pai um grande professor grandes professores para que eu pudesse melhorar o meu desempenho aqui na Assembleia Legislativa pela sua capacidade pela capacidade do seu pai que para nós é um grande exemplo um homem que eu posso hoje eu posso chamar de amigo de companheiro e deixou esse exemplo para o filho que é o deputado Tito Torres então fica aqui nosso reconhecimento reconhecimento de todo o coletivo de defesa da faura de todo o seu apoio que ao longo desses anos vossa excelência deu e que contribuiu para que as nossas leis o avanço no Legislativo no Estado de Minas Gerais acontecesse fica aqui esse reconhecimento desculpa vereador Juliano mas é porque o Tito às vezes não gosta de aparecer não mas ele está é importante mencionar porque ele sempre está lá no cantinho dele dando apoio a nós obrigada viu deputado Tito desculpado deputado mas vou pedir para aumentar meu tempo então voltando na questão da União quando eu vou até um município para dar capacitação para poder falar de políticas públicas em prol dos animais eu vejo que eu consigo maiores avanços quando eu tenho órgãos que são sensíveis todos ao mesmo tempo eu acredito que eu nunca tenha visto até hoje eu quero até ir em Itabirito para ver que a fala é bem próxima do que acontecia em Três Corações onde a gente montou uma coordenadoria de defesa animal que tinha plantão veterinário 24 horas através do disco denúncia da coordenadoria de proteção animal era um WhatsApp online onde a gente pedia primeiro mensagens automáticas primeiro contato é você tem provas para nos enviar que foi a fala da doutora Luciana ajude a polícia que realmente tem hora que não tem muito o que fazer então a gente fazia esse filtro e quando via que a demanda era necessária já mandava encaminhava para a polícia com veterinário junto para poder laudar o caso de maus tratos e dar continuidade por aí quando a gente tem essa união e a gente se ajuda mutuamente os protetores iam com a lei com a 22231 na mão com a 21970 porque pasmem vocês o protetor não vai assustar com isso não o próprio poder público também comete crime e nem sempre a gente tem muito vereador que me procura pedindo consultoria e fala porque eu quero muito aumentar o canil da minha cidade melhorar o canil da minha cidade quem entende um pouquinho mais escuta isso até arrepia porque só quem conhece a realidade de um canil público entende o que eu estou falando não façam isso gente pelo amor de Jesus então quando tem a união acaba que um ajuda o outro quem entende da lei explica para quem está para laudar quem está para laudar explica em qual caso que é necessário aquela intervenção explica inclusive acho que foi uma das primeiras falas do deputado Noraldino se não me engano quando há um crime de maus tratos e o animal tem tutor é o próprio tutor que tem que bancar aquilo porque a própria polícia uma vez me falou não mas não tem como que ela fica às vezes vendida eu vou lá e eu vou levar para onde mas eu vou lá e eu vou encaminhar para qual setor porque fica um jogo de empurra e empurra o protetor sabe bem o que é isso fica um jogo de empurra e empurra esse problema não é meu e isso a gente não chega em lugar nenhum então com essa união e com se Deus quiser um protocolo saindo daqui nascendo dessa audiência pública que é uma coisa que eu acho vai ser o diferencial não só em Minas que hoje eu represento um órgão que está no país inteiro e já tem gente nos grupos me pedindo o resultado disso daqui isso se Deus quiser vai fazer o diferencial para os animais do país inteiro isso deve ser replicado no país inteiro não só em Minas Minas já é uma referência de conformidade com as nossas leis quando eu vou palestrar fora do estado todo mundo pede as nossas leis não em um âmbito estadual porque eu represento vereadores mas pelo menos em nível municipal eu fico muito satisfeita com isso vocês não tem noção do que é representar uma causa e chegar lá e falar assim olha sou referência ainda acho que a gente consegue melhorar muito Deus quiser mas ainda assim estamos bem à frente mostrando isso através inclusive dessa audiência então com um protocolo único de atuação com a união dos demais órgãos que eu acho que realmente devem ser implementados trazidos para perto dessa demanda a gente só tem a ganhar com isso inclusive a capacitação porque se a gente for colocar veterinários em todos os municípios se Deus quiser eu não sei se é uma realidade tão distante assim mas é um sonho que eu tenho e eu gostaria de ver isso ainda em vida todos os municípios com veterinários plantonistas inclusive com coordenadorias ou seja lá qual o nome que isso daria com a polícia em conjunto com o terceiro setor executivo legislativo e judiciário um capacitando o outro inclusive dá para fazer isso não tem como dar errado só tem a agradecer essa audiência pública e os frutos que ela vai dar obrigada muito obrigado vereadora Juliana Prudence pelas suas contribuições eu conheço o trabalho desenvolvido pela senhora na cidade de Três Corações pela senhora na união dos vereadores do Brasil em relação a causa animal e tem sido para nós um grande orgulho ter essa presidente do estado de Minas Gerais presidindo um trabalho tão significativo e que tem sido um fator de motivacional para que outros vereadores inclusive vereadores que não tem afinidade com a causa animal possa atuar eu tenho visto o esforço tenho visto o esforço da senhora e fica aqui esse nosso reconhecimento aproveitando a sua fala eu vou passar agora para o vereador Miltinho CGE então enquanto foram colocadas algumas falas tiveram algumas intervenções aqui e tiveram algumas intervenções eu estou lendo as que são mais mais relatadas aqui e tem algumas pessoas reclamando que houve a atuação da polícia mas o animal permaneceu no mesmo local tem vários aqui como é que a gente pode eu queria deixar isso bem claro isso não é papel da polícia não é papel da polícia fazer o resgate do animal papel da polícia é combater o crime então nós quisermos nós termos uma varinha mágica para resolver todos os problemas de uma vez só então nesse ponto nós temos que atuar como apoiadores das instituições nós não podemos esperar e nem criticar criticar se em uma determinada ocorrência e aí dentro dessa proposta estaria aí dentro desse procedimento desse procedimento operacional teria todas as decorrências todas as ações em determinados casos e aí prevendo também o animal que não tem que está em situação de maus tratos e que não tem local para destinação porque vai ter ocorrência onde o policial ele vai atuar pelo crime e infelizmente ele não tem condições e ele não tem obrigação de responsabilizar pelo animal isso tem que ficar muito claro população não pode fazer essa cobrança das instituições nós estamos agora o estado de minas gerais pela primeira vez tem discutido e tem implementado políticas públicas em relação a fauna eu faço aqui o reconhecimento da secretaria de meio ambiente do governador do estado Romeu Zema do chefe da polícia do comandante geral da polícia militar coronel Rodrigo que tem atuado sim tem atuado muito e tem trabalhado e tem destinado assim tempo para pensar uma solução que vai colaborar vai contribuir para a melhoria desse atendimento e para dar segurança também aos seus comandados o chefe da polícia civil então nós estamos num bom momento mas é necessário a conscientização de todos nós em relação a função de cada ator nessa cena cada ator então vai ter momentos existe essa situação é constante que o policial fez a sua parte e o policial não tem condições e não tem recursos públicos ainda para custear o tratamento daquele animal que está em situação de maus tratos então muitas das vezes a grande maioria das vezes nós temos que fazer com que o poder público local assuma a sua obrigação que é a tutela dos animais apoiado pelo Estado nós temos avançando nós estamos avançando aqui está o Diogo que tem feito um trabalho muito grande na sua subsecretaria secretária Marília mas eu deixo esse apelo para que as pessoas todos nós tenhamos consciência de que em uma situação de crime de maus tratos onde o poder público não assume esse animal onde esse animal inevitavelmente queria eu ou queríamos todos nós vereadores protetores deputados ter condições de garantir o bem-estar de todos os animais trazer todos para debaixo das nossas asas mas é preciso avançar e não é responsabilidade de uma instituição que não tem essa responsabilidade que nós vamos avançar na causa animal eu peço desculpa para quem fez essas colocações mas é importante deixar bem claro que essas são algumas das dificuldades enfrentadas por todos os nossos policiais em ocorrências de maus tratos então é necessário sim a continuidade do nosso suporte a este a este trabalho que muitas das vezes vai vai ter vai ter uma situação que é essa essa cena e essa dificuldade vai ocorrer em uma atuação passo agora a palavra ao nosso querido vereador de Belo Horizonte vereador vereador só o delegado pediu fazer uma consideração logo após eu vou passar a palavra que é o vereador Miltinho do CGE para quem não conhece o vereador Miltinho é vereador da capital de Belo Horizonte um vereador conhecido aí em todo o estado de Minas Gerais pela sua atuação o vereador ele é ele é ele é um protetor vereador como a vereadora Juliana Prudence tem um histórico maravilhoso na proteção dos animais eu não sei aqui quantos animais deputado Oswaldo Lopes que o vereador Miltinho pode garantir o bem estar junto com o seu grande grupo que trabalha de resgate no Rio Arrudas então é muito importante quando um parlamentar um vereador ou uma pessoa que ocupa um cargo de relevância ele possa também desenvolver seus trabalhos e mostrar o seguinte olha eu tenho a minha função mas eu sou vereador eu sou deputado mas essa aqui é a minha essa aqui é a minha contribuição pessoal esse resgate aqui é a minha contribuição pessoal é a minha realidade de vida é onde é onde eu busco na esfera legislativa esforço para que esses animais sejam tenham bem estar então deixo aqui essa referência ao vereador Miltinho e passo a palavra que as considerações ao delegado Bruno Tasca é uma rápida consideração fazendo coro na fala do deputado Noraldinho porque a questão da destinação dos animais sempre nos incomodou desde quando a gente chegou lá no DEMA porque para nós era um contrassenso o animal ficar em termos de depósito com o próprio infrator então o infrator ele era conduzido até a delegacia o procedimento era feito e o animal retornava isso para a gente não tinha a menor lógica um contrassenso mas eu quero reforçar fazendo coro a fala do deputado a importância da rede a importância de estabelecer fluxo porque ninguém faz nada sozinho e a polícia civil não faz nada sozinho então veio a ideia à época isso lá no início de 2019 deputado quem estava à frente da delegacia da fauna era a doutora Carolina e aí ela teve a ideia de fazer alguns convênios com algumas instituições de ensino com faculdades de veterinária e aí o fluxo começou a ser modificado então o animal vítima de uma violência ele era recolhido e encaminhado a uma dessas universidades conveniadas que ali ele tinha o primeiro atendimento clínico os primeiros cuidados e dali as coisas foram surgindo nós tivemos um episódio de um cão chamado Jorginho que foi abandonado no posto de saúde lá em Contagem e o DEMA fez o resgate do Jorginho e foi interessante porque o DEMA recebeu tanta ligação de gente querendo adotar o Jorginho que aí a doutora Carolina teve a ideia não, vamos criar um banco de adotantes quem sabe a gente já não deixe um banco pré-formatado e na hora que tiver um animal recolhido vítima de crime de maus tratos a gente já vai ter mais ou menos o perfil de quem quer adotar e a gente faz contato entrevista então aí foi feito o banco de adotantes no que seguiu adotante parceria com as ONGs com as redes de proteção para lá temporada então assim ninguém faz nada sozinho então assim é importante essa união e eu queria só fazer essa consideração respondendo questionamento também obrigado deputado muito obrigado doutor Bruno Tasca suas considerações são de extrema importância é um exemplo que tem dado certo então imagina replicarmos isso para o Estado esse é o nosso objetivo com a palavra o vereador Miltinho boa tarde boa tarde a todos todos da mesa os representantes da Polícia Civil Polícia Militar o presidente da comissão deputado Noraldino Júnior agradeço as palavras fico muito honrado meu amigo Oswaldo Lopes agradeço Juliana a quem tenho o prazer de conhecer pessoalmente e o que eu queria falar vou ser bem breve eu falo pouco como pegar um gancho na fala da vereadora Juliana com certeza vai gerar frutos sim essa comissão vai vir coisa muito boa por aí a proteção avançou e muito quem conhece sabe antigamente não se imaginava ter uma comissão ter deputados vereadores veterinários protetores todo mundo engajado numa causa que tem tomado uma força enorme e eu vejo e eu vejo um futuro promissor para isso não creio que vai estar aqui até isso acontecer mas que lá na frente esse esforço de todos nós vai valer a pena principalmente a gente conversando com as crianças educando as crianças mostrando para elas os bons tratos porque eles vão nos representar no futuro quando uma hora vai acontecer que nós vamos parar vamos conseguir então quem que vai nos substituir então a gente tem que estar falando para as crianças para os adolescentes que eles vão mostrar que tem mudado essa realidade você pode ver que as crianças adolescentes hoje eles tem mais consciência então é nisso que nós apostamos e eu quero também cumprimentar as pessoas que estão remotas uma dessas o professor Aldair e é isso algumas das coisas que eu queria só falar aqui também a respeito dos atendimentos eu recebo muito pedido eu não só recebo como eu vou eu acompanho os resgates eu estou sempre nos resgates o Raul está aqui representando o grupo Riarrudas e muitas das vezes denúncias que as pessoas nos passam é é coisas tipo ah eu tenho um cachorro aqui do meu vizinho que late que está mal cuidado eu queria que vocês viessem aqui muitas das vezes as pessoas tem medo de denunciar ou as vezes por serem oprimidas porque o vizinho é um traficante aí o que a gente recomenda é que a pessoa vá até o DEMA se tiver provas vídeos para que consiga dar andamento e a gente consiga poder acompanhar porque não tem como que a gente sai todo dia são muitas denúncias e consegui resolver mesmo que nós não temos poder de polícia para isso eu confesso que eu já fiz muito já fiz muito já invadi mesmo muita muita casa já invadi muita empresa não tenho medo nenhum de falar isso eu já já fui acionado fizemos o resgate de uma cadela num dia tiramos elas de uma situação de maus tratos no outro dia de manhã eu estava em intimação estava o policial na porta de casa seis horas da manhã fui fui lá o pessoal mobilizou e conseguimos mostrar para eles que a nossa intenção era só salvar o animal e eu queria saber até onde eu tenho direito de fazer isso porque eu recebo muito ah não você pode a lei fala que você pode invadir mas aí se eu invadir eu vou tomar um processo então é uma coisa que eu gostaria de entender que até hoje eu não consigo entender então eu fico naquelas eu vou invadir hoje como parlamentar é uma coisa que eu não posso mais fazer infelizmente eu como protetor eu fazia mesmo hoje o que eu faço é resgate rio arrudas em BH toda a região metropolitana nós temos muitos resgates principalmente os resgates que são difíceis de animais perosos animais que correm muito e hoje a nossa luta é essa hoje eu estou vereador em Belo Horizonte amanhã se eu não estiver vocês vão me ver fazendo a mesma coisa vocês podem ter certeza disso vão me ver fazendo porque eu trabalho eu fiz disso a minha vida que é lutar pelos animais e se não for isso para mim não vale a pena eu acho que se a gente vem do mundo se a pessoa se ela salvou uma vida já valeu a pena você ter vivido você ter vindo nesse mundo então a gente consegue fazer graças a diferença para muitos muitos animais só dentro do Rio Arruda já foram mais de 300 animais que nós tiramos de lá pode parecer pouco mas não é mas um pouco cada um fizer graças a união vou falar de novo o que todos falaram a união é importante sem união nós não vamos conseguir ninguém vai fazer nada sozinho eu não vou fazer sozinho Oswaldo Noraldino ninguém não faz sabe que a gente não consegue então a união é o foco a proteção tem uma força muito grande eu acho que ela não sabe a força que ela tem a partir da hora que todo mundo colocar vamos caminhar junto não vai ter para ninguém não e o que está acontecendo aqui hoje é um passo grande de vários que estão sendo dados e vocês podem ter certeza vai gerar fruto os animais lá na frente vão ter uma vida digna e é o que a gente quer se a gente não estiver aqui de onde a gente estiver nós vamos olhar eu fiz parte daquilo ali isso para mim é o legado que eu quero deixar obrigado pessoal muito obrigado vereador Miltinho só quero colocar aqui mais uma mais algumas intervenções aí após a minha fala em relação a atuação da polícia e das polícias e colocando aqui em relação a lei 9.605 o artigo 25 que coloca vedada a infração verificada a infração serão apreendidos seus produtos e instrumentos lavrando-os os respectivos autos parágrafo primeiro os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat natural ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias entregues a jardins zoológicos fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidado sobre a responsabilidade de técnicos habilitados essa é a lei mas e se em muitas vezes em muitos casos ocorre que nós não temos condições e o policial não vai tirar o animal do tutor e abandonar ainda mais o animal doméstico e abandonar ele e colocar ele no seu habitat natural qual é o habitat natural? de um animal doméstico então eu estou colocando aqui casos onde não há tutor não há entidade e não há pessoas que se propõem se dispõem a cuidar do animal e não há naquele município uma estrutura ou não tem naquele município uma estrutura física para suportar esses casos então eu estou colocando em determinados casos e o que eu estou colocando mais uma vez ressaltando essa não é a obrigação da polícia a não ser que tenha aqui que nós tenhamos aqui alguns desses parâmetros nessa ação aí tudo bem mas não acontecendo nós temos que isso é tem muita coisa que é difícil falar na proteção animal mas é necessário tratar com a clareza da realidade que acontece em todas as nossas cidades mineiras e no Brasil porque o ideal é o que nós queremos estamos construindo só para que todos tenham uma ideia todos tenham uma noção nós estamos trabalhando agora com o IMVC a próxima semana vai ser assinado um termo de cooperação e os recursos já foram nós já conseguimos o recurso para colocar o IMVC juntamente com o Ministério Público para disponibilizar uma capacitação dos gestores públicos dos médicos veterinários em relação a medicina veterinária do coletivo então como o doutor Bruno falou essa rede é muito importante e esse trabalho de capacitação e de incentivo para que os municípios estejam capacitados ela vai também tratar de assuntos como esse olha quando nós tivemos aqui uma ação em relação a um caso específico de maus tratos nós temos que dar esse suporte a doutora Annalise que vai coordenar esse projeto e é mais uma ação que nós estamos disponibilizando então nós temos que trabalhar aqui como facilitadores da mesma forma eu quero dizer e é importante que nós tenhamos aqui clareza na complexidade de todas essas ações doutor Bruno Tasca coronel Miller porque em algumas das vezes é necessário pode haver uma dúvida e para a sua própria segurança o policial em determinado caso ele tem a dúvida em qual procedimento então essas tratativas eu estou falando que nós estamos conversando dialogando já tivemos várias reuniões com a polícia e diante dessas dificuldades todas nós conseguimos agora coronel Miller e era uma era um um dos problemas que nós tínhamos era o seguinte como disponibilizar esse apoio operacional para a polícia militar em Minas Gerais para atender a todo canto do estado de Minas Gerais e para dar esse suporte para dar essa segurança a todos os policiais que nós temos que dar segurança aos policiais é muito bom que todos trabalham trabalham com tranquilidade e quando em casos específicos a responsabilidade seja compartilhada e nesses casos específicos quem melhor do que o médico veterinário para sanar as dúvidas em relação a esses casos específicos e aí nós trabalhamos já tivemos várias reuniões com a polícia militar por isso que eu ressalto aqui nós estamos num excelente momento um excelente momento onde o governo está propenso e entende a necessidade de avançar nas políticas públicas em relação aos animais uma disponibilidade muito grande do comando geral da polícia militar para dar esse suporte e dar a garantia dos seus comandados para que nós possamos avançar e da polícia civil do ministério público então nós aí eu já vou dar aqui uma uma notícia inicial que nós iniciamos um trabalho né coronel Miller de como dar esse suporte nesses casos e aí nós precisaríamos de um grupo de médicos veterinários para atender para estar disponível em todas essas ocorrências então como fazer isso de forma a dar esse suporte técnico suporte legal e apoio a todos os policiais que estão em campo de forma que eles tenham em tempo hábil no tempo da ocorrência e quando for necessário esse apoio esse apoio institucional e esse amparo legal qual a melhor forma e aí nós conseguimos chegar num projeto e aí eu volto a dizer aqui isso já está bem adiantado num projeto para que nós possamos disponibilizar para a polícia militar em uma parceria com a polícia militar e com o ministério público com a polícia civil um grupo de veterinários e aí eu vou colocar já está sendo aqui a coordenada e a proposta que a doutora Laysa seja coordenadora desse projeto e esse grupo de veterinários vai coincidir a proposta que esse grupo de veterinários possa coincidir com os plantões das polícias e esse grupo de veterinários em número suficiente para atender em tempo real as ocorrências que tiverem dúvidas porque nós estamos tratando aqui de profissionais que têm a fé pública então o relato daquela situação daquela situação daquele local quando um policial chega lá nós temos aqui uma instituição que tem fé pública então a realidade que está sendo passada que será passada que seria passada para o veterinário que estiver de plantão nesse ambiente é o embasamento que o médico veterinário vai dar para o policial para que ele também tenha um aparato legal e falar assim olha eu tenho aqui um laudo veterinário relatando que aqui é maus tratos então aqui eu vou tratar desta forma e com isso com esse trabalho nós também vamos na medida desse trabalho avançando que toda a legislação é nova nós também vamos ter um grupo de policiais cada dia mais habilitados em relação ao combate de crime de maus tratos nós tínhamos uma dificuldade nós tínhamos duas dificuldades primeira dificuldade financeira e nós conseguimos romper essa dificuldade financeira para dar esse suporte às polícias e nós tínhamos a segunda dificuldade é que como é um trabalho novo é de trazer de dar a legalidade nessa análise e nesse laudo remoto porque nós estamos falando não tem condições de nós termos veterinários em todos os batalhões de polícia em todos os momentos mas nós trabalhamos e aí juntamente tivemos reunião com o coronel Cássio com o coronel Rodrigo a possibilidade e aí já chegou agora nós tivemos o coronel o parecer positivo do CRMV autorizando e validando esse parecer remoto esse laudo esse relatório remoto para subsidiar as ações da polícia militar de Minas Gerais volto a dizer é em muitas muitas as vezes é uma ação do idoso nós estamos falando de centenas inúmeras leis que os policiais tem que estar na cabeça porque são crimes de toda natureza de toda espécie um trabalho sobrenatural que nós temos aí um um quantitativo de policiais muito aquém do que nós precisamos então nós temos que contar com esses bravos policiais para para dar esse suporte ao coletivo e aos animais então o que eu quero dizer com isso é que existe um trabalho coletivo existe um trabalho de um longo tempo para que nós possamos chegar até aqui chegar aqui com proposta não só com proposta de cobrar não mas com proposta de apoio e todos nós em todos os municípios nós temos condições cada um de nós um tem condições de ajudar de uma forma ou tem condições de ajudar de outro lado como o doutor Bruno falou nós não queríamos estar aqui discutindo essa audiência pública ninguém nenhum de nós nós que nós não queríamos que esses fatos acontecessem em nossos estados em nossos municípios mas é uma realidade então nós temos que nos unir e ao invés de de críticas nós buscarmos sim é lógico que vai haver em alguns momentos a necessidade de uma ação mais genética de uma punição até como forma de educação e isso eu tenho certeza que tanto a população em relação a nós parlamentares porque nós estamos sujeitos a as críticas as a avaliação do crivo eleitoral de quatro em quatro anos para que nós possamos continuar ou não no trabalho e assim também todos os membros das instituições estão também são também avaliados e são corrigidos se falhas se falhas ocorrerem mas eu volto a ressaltar que nós estamos no momento de construir de construir porque todo eu hoje acredito e já vejo que a sociedade e as autoridades passaram a entender com mais sensibilidade e eu falo aí com relação ao governo tá coronel Miller delegado Bruno e eu falo muito em relação ao governo porque eu estou em constante reunião com o comando da polícia com vocês e eu posso dizer que nunca houve uma disposição dos comandos da polícia para tratar desse tema essa disposição que existe hoje a verificação que existe essa necessidade e uma visão diferente que há muitos anos ficou enraizada nas autoridades que nós protetores que o coletivo da proteção animal são um incômodo para a sociedade são pessoas que incomodam os poderes então essa 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 realidade tem mudado e precisa ser mudado eu volto a dizer são pessoas abnegadas que dedicam grande parte do seu recurso e grande parte do seu tempo para dedicar aos animais tirando muitas das vezes do seu próprio bolso do seu próprio prato para dar dignidade aos animais quantos de nós não conhecemos pessoas que fazem isso então essas pessoas merecem que o nosso trabalho de todos nós aqui seja um trabalho de reconhecimento não é incômodo são pessoas que tem seu papel importante na sociedade e que contribui para que nós possamos construir um mundo melhor o mundo melhor é aquele que reconhece todo tipo de vida como cada uma com seu significado com a sua importância nós temos aqui Gustavo o nosso médico veterinário aqui do Ministério Público é uma pessoa que eu tenho assim uma satisfação muito grande de de tê-lo aqui nessa comissão e é um um suporte técnico um veterinário com uma capacidade técnica e com um embasamento legal que é para nós é um suporte significativo junto ao CDF então fica aqui esse reconhecimento para que o senhor possa continuar nos apoiando e desenvolvendo esse grande trabalho para nós lá no CDF junto com a doutora Luciana eu passo a palavra agora ao nosso subsecretário de fiscalização ambiental Fernando Gomes subsecretário que tem uma uma função muito importante principalmente depois que nós tivemos aí dado mais um passo que é o novo decreto em relação às autuações da em relação a 21 970 é muito importante tem pessoas que tem algumas dúvidas e isso já ficou claro que isso tem sido tem ocorrido que um crime de maus tratos ele o crime ele é praticado por animal se tem dois animais são dois crimes de maus tratos se tem três animais são três crimes de maus tratos são três crimes de maus tratos e são três autuações administrativas então se tem aqui dez animais são dez multas são dez crimes configurados naquela naquela prática então é muito bom por isso que essa rede é muito importante porque após o desenvolvimento do trabalho da polícia militar da polícia judiciária tem o trabalho também da secretaria que é o trabalho de fiscalização e compete ao estado essa fiscalização e a aplicação da sanção administrativa o estado de minas gerais com o apoio de todos os deputados eu fico muito feliz de ser o autor também dessa lei que estabeleceu a sanção administrativa para o crime de maus tratos eu queria que a multa fosse bem alta mas na hora eles seguraram um pouco mais para baixo mas são multas que chegam a três mil reais por animal e também responsabiliza o autor pelo pelo financiamento do tratamento do animal do animal então e nessa área aí que a gente precisa aqui da nossa subsecretaria de fiscalização ambiental com a palavra senhor Fernando Araújo boa tarde a todos boa tarde deputado Duraldino boa tarde o deputado Oswaldo o deputado Tito boa tarde o tenente coronel Michalik não é isso? Michalik falei certo? Boa tarde doutor Bruno boa tarde os senhores vereadores os médicos doutores médicos veterinários aqui presentes boa tarde a doutora Luciana do MP boa tarde a senhora ali da higienização boa tarde as secretárias boa tarde aos que estão aqui e estão em casa é gostaria de esclarecer que estou como subsecretário de fiscalização há nove dias e já estou com esse encargo muito importante é eu gostaria de agradecer ao senhor deputado Noraldino pela oportunidade de estar aqui é uma honra muito grande viu senhor deputado gostaria de agradecer também a minha secretária doutora Marília uma pessoa muito competente ela é assim bem elétrica né você tem que como diz ela você tem que ser homem para acompanhar ela mas é assim muito proativa estou aqui com a doutora que faz parte da nossa equipe doutora Janaína muito digna médica veterinária tá ela está aí para cumprir a legislação lá que foi nos dado esse encargo estamos aqui com o doutor Diogo subsecretário de gestão do meio ambiente senhores eu queria primeiro pedir perdão a minha equipe porque eles prepararam um PowerPoint para que eu viesse a falar mas eu sou bem assim de improviso não sou um orador nato mas eu tenho pedido a Deus que me dê sabedoria sou pastor de três igrejas sou perito criminal aposentado trabalhei 33 anos na gloriosa polícia civil eu não não me considero como um policial civil mas sim um policial e hoje estou subsecretário do meio ambiente o senhor deputado Osvaldo e a doutora Laísa falaram sobre a que o o animal tem sentimentos gente eu não tenho dúvida nenhuma eu moro aqui moro na cidade de Bonfim e tinha uma cachorra ela é cachorra de rua gigantesca e no dia de culto ela entrava o pessoal queria pular para fora deixa ela ir ela tinha vários nomes na cidade todo mundo conhecia ela lá e ela me adotou ela me adotou tentei arranjar uma casa para ela e toda casa que ela ia ela uivava 24 horas eu falei gente é na rua continuei a dar comprimido para tratamento de de pulga carrapato eu levava ela para o veterinário ração de 170 reais o saco água trocava quatro cinco vezes ao dia na minha porta então e quando eu fazia caminhada até a minha roça que dá uns três quilômetros ela me acompanhava esperava eu nadar ela voltava comigo eu não chamava ela vinha comigo e recentemente eu fiquei enlutado por ela ter morrido fiquei muito triste e agora essa semana passada uma eguinha que eu tinha ela já tem já tinha 40 anos de idade e ela chegou para mim balançou a cabecinha me empurrou me empurrou assim pedindo carinho fiz carinho nela e quando o senhor falou sobre os sentimentos eu tive vontade de chorar perdão aí porque fiz carinho e eu fiz carinho nela no outro dia morreu então essa aí bem-estar animal já vem de berço eu tenho uma filha que ela é estagiária de medicina veterinária está estudando na uni eles tem um trabalho lá que ela está enganjada nisso que é o bem-estar animal ela cuida dos cavalos dos carroceiros de rua ela ajuda lá nesse trabalho e quando eu tomei posse a doutora Marília ela me deu algumas diretrizes e uma delas foi justamente com relação ao bem-estar animal ela me disse olha o governador me deu um encargo e estou passando para você nós vamos intensificar essa essa busca do bem-estar animal tá nós vamos estar intensificando a SEMAD ela tem um curso EAD que eu gostaria até que depois a nossa doutora fizesse uma explanação sobre esse curso vou te colocar em xeque né doutora é e o que acontece esse curso em AD é um curso que padroniza as nossas ações nós temos um já isso com a polícia militar esse curso já foi ministrado para a polícia militar foi disponibilizado para as prefeituras né já foi disponibilizado para as prefeituras as prefeituras que querem padronizar também já está à disposição estava conversando com o doutor Bruno quando cheguei né doutor a respeito de a gente estar fazendo essa parceria também com a nossa gloriosa polícia civil para que ele tenha essa padronização tá então esse é o objetivo é o bem-estar animal não podemos relegar agora com relação à guarda não adianta a gente ir lá autuar e colocar aquele abusador como guardador nós temos que criar meios também que seriam mesmo de colocar um pedófilo a tomar conta daquela criança outra coisa é a gente tem que ver que nós temos uma cultura uma cultura dos maus-tratos no início da década de 90 veio a lei do uso obrigatório de cinto de segurança eu não usava de cinto de segurança e como foi mudada essa essa cultura foi com campanhas educativas não tinha esse instrumento que é as redes sociais então televisão as escolas foram feitas foram feitos cursos de capacitação para os professores que eles multiplicaram isso para os alunos e quando eu saia sem cinto de segurança meus três filhos caíam em cima de mim até hoje eu tenho trauma por causa disso porque eu não consigo mais sair e hoje eu tenho um carro que ele ele bipa aí uma pessoa andou no meu carro e falou não tem jeito de tirar esse barulho não eu falei de jeito nenhum eu quero todo mundo de cinto então hoje ninguém sai sem cinto então nós temos que quebrar esse paradigma que animal é um objeto eu fiz muitas perícias como perito que era da sessão de patrimônio para fazer maus tratos então era o animal era considerado um objeto eu vi a doutora falando sobre não dar a anestesia né então nós fazíamos o o a perícia como se fosse um objeto eu não sei se tem como fazer uma uma inclusão da carreira do médico médico veterinário legal entendeu doutor Bruno dessa possibilidade de criar a carreira de médico veterinário legal esses dias eu fiz um um trabalho ajudei minha filha a fazer um trabalho em que já existe uma cadeira na medicina veterinária sobre a perícia legal né corrige-me se eu estiver errado pois é então eu ajudei minha filha a fazer porque eu já estou acostumado a fazer laudo então para mim já seria muito tranquilo então são diretrizes que tem que ser tomada que não é só a fiscalização mas é um trabalho preventivo proativo e também educativo união de forças e uma padronização para que a gente não venha continuar errando como estamos errando com os animaisinhos os animais tem sentimentos eu tenho um gato lá em casa que se eu fico três dias ele fica de mal de mim ele não chega perto de mim até que eu venha adulando ele ele vem e volta a fazer as pazes comigo então ele tem sentimentos sim então eu gostaria que a se autorizar que a nossa doutora ilustre doutora Janaína fizesse essa exploração sobre esse curso pode ser? pode eu só vou passar a palavra para algumas pessoas que estão na fila e depois eu passo passo a palavra para a doutora Janaína só te agradecendo Fernando acho que você a sua fala aí conquistou uma já estou recebendo aqui nas redes sociais aqui da Assembleia várias menções de apoio a sua nova nomeação eu e para mim também é uma uma expectativa muito boa uma esperança muito boa nós temos vários desafios desafios importantes doutor Fernando é e que é uma luta de todos nós é vou citar aqui um o exemplo que é o exemplo que deixa Minas Gerais que é o único exemplo que deixa Minas Gerais no ponto negativo em relação aos maus tratos que é o nosso mercado central ali nós precisamos de unir forças Ministério Público Polícia Militar Polícia Civil Governo do Estado e todos os órgãos para que agora nós possamos diante desse novo cenário por fim aquele aquele local eu acho que o mercado ainda não entendeu o quanto que aquela prática é tão negativa para o mercado central mas eu tenho trabalhado muito e quero dizer falar e conversar buscando diálogo porque a primeira coisa que eu faço em todas as ações é buscar o diálogo acho que todo mundo que acompanha o meu trabalho sabe que essa é a minha primeira tentativa em todos os meios e em últimos casos a gente utiliza de todos os instrumentos que a gente tem para garantir que as conquistas coletivas sejam efetivadas e eu já falo isso Fernando porque eu aí o coronel Miller está aqui tenente coronel eu recebi aqui ao longo da minha fala coronel Miller várias críticas da minha fala em relação ao apoio tanto a polícia militar quanto a polícia civil tem aqui várias fazendo crítica pelo demonstrando o sofrimento que o coletivo passa no seu dia a dia nas cidades e porque todas as vezes eu enalteci e enalteço as nossas instituições e aí eu quero deixar bem claro para todo mundo que está assistindo as audiências públicas essa audiência pública que esse é o nosso trabalho é o trabalho de articulação de interação isso não quer dizer e e nenhuma vez aconteceu em que casos que foram trazidos dentro do gabinete de irregularidades cometido por qualquer ator aí eu não falo só da polícia civil só da polícia militar ou de qualquer órgão do estado eu nunca deixei de atuar e de cobrar que a correção fosse feita e tenho certeza que aqui também nós temos pessoas que trabalham para isso mas o que esse como eu disse é o momento de união o que o desafio é nós construirmos essa evolução juntos não é fácil para ninguém para nenhum de nós não foi fácil a gente trabalhou foi um ano e pouco para construir essa possibilidade agora de dar esse suporte médico veterinário para as instituições tem que buscar dinheiro é novo nunca teve recurso para isso é um novo modelo não tem condições de ter veterinário de tudo quanto é lugar então o que a gente busca é essa sensibilização e esse entendimento e eu não posso fazer aqui e se alguém esperava ao contrário eu não posso fazer aqui uma crítica às instituições porque eu tenho vivenciado e volto a dizer existe uma evolução no comando das instituições em relação a fauna que eu não vi antes e não conheço quem aqui vivenciou essa evolução é lógico que essa evolução vem também com um movimento de sensibilização e de de envolvimento de rede social em relação a fauna doméstica e nós e a fauna silvestre e a gente tem que acompanhar então o que eu quero deixar para vocês teve pessoas aqui foram um número significativo de pessoas vocês têm o nosso gabinete se houver algum algum tipo de irregularidade alguma recusa em relação ao atendimento a ocorrência ou ou recusa em relação aos governos municipais tem o nosso gabinete como base e volta a dizer nós temos uma equipe preparada para dar esse suporte a todos vocês tem muita gente o nosso gabinete às vezes é verdade a gente às vezes tem uma tem uma uma recusa de um atendimento aí chega no nosso gabinete qual é a primeira ação que a gente faz não é fazer a denúncia do policial e não é isso eu não quero isso mas entrar em contato com o comando local conversar dialogar com o comando local para mostrar o comando local a necessidade daquela atuação e a que aquela recusa ela não é legal ela não é legal do ponto de vista de lei e não é uma atitude legal então a gente tem trabalhado isso é lógico que em alguns casos onde a recusa continua a gente age da forma que precisa de agir até para que essa ação sirva de instrumento de conscientização para outros atores volto a dizer teve pessoas teve algumas questões aqui falando sobre a questão de Lima Duarte eu vou passar para vocês que é um número significativo antes da reunião eu já conversei com o comandante aqui que eu vou expor para ele o fato que ocorreu em Lima Duarte e esse fato pode ser que seja um fato repetido em outras cidades mas eu tenho certeza absoluta que o comando geral e o comando de polícia ele vai tomar as atitudes cabíveis nesse caso em específico eu e aqui eu estou com todos os documentos que vou entregar ao comandante a primeira coisa que eu fiz foi buscar o diálogo foi buscar o entendimento quando não foi entendido essa essa busca do entendimento aí sim nós passamos de utilizar da nossa função para coibir qualquer ponto de irregularidade agora essa ação é a mesma que a polícia faz com todas as nossas autoridades porque nós temos nós representamos instituições instituições que tem que ter diálogo instituições que uma depende da outra e que não é criticando instituições que a gente vai avançar então eu queria que vocês entendessem o meu papel o meu papel é de estar junto com todo o coletivo da proteção não teve uma o coronel Miller está aqui o coronel Miller ele é prova disso são várias representações do nosso gabinete para a polícia militar para que a polícia militar possa abrir procedimentos administrativos em casos onde não houve a possibilidade do atendimento e dentro do gabinete nós montamos porque existe ainda um índice de reclamação significativa nós montamos uma estrutura de suporte a situações de maus tratos suporte técnico suporte jurídico para dar para amparar as situações no estado no estado de Minas Gerais e em vários casos quando houve alguma necessidade houve alguma recusa não foi uma vez e outra não que eu já liguei dez horas para o coronel Miller para o comandante geral coronel Rodrigo duas horas da manhã e nós tivemos resultado então eu quero que vocês entendam essa nossa busca essa minha função aqui nós estamos aqui há quase quatro horas discutindo aqui e buscando aqui um entendimento nós temos aí a possibilidade de um grande de uma grande mudança uma grande quebra de paradigma em relação ao combate aos maus tratos no estado o estado tem a possibilidade de dentro de alguns alguns dias ser o estado referência no combate aos maus tratos com todas as dificuldades que nós temos que nós temos dificuldades sim e para isso a gente precisa trabalhar coletivamente então esse é o meu papel aqui todas as conquistas que nós tivemos aqui na assembleia desde que nós entramos aqui onde não havia possibilidade de colocar emenda parlamentar para proteção animal a primeira conquista foi construir uma comissão extraordinária de proteção dos animais e aqui nessa comissão todo mundo lembra eu nunca deixei de expor quando de expor o cidadão ou de expor aquela autoridade municipal ao prefeito seja quem for quando esgotou a possibilidade de diálogo nunca deixei de fazer isso sempre foi o meu posicionamento e assim eu vou continuar porque eu acredito que assim que nós conquistamos nós tivemos várias conquistas e assim que a gente vai avançar então a todos vocês tenha no nosso gabinete esse suporte mas eu acho que da mesma forma que a gente está buscando aqui uma mudança de visão em relação ao coletivo da proteção animal eu queria que o coletivo também enxergasse as polícias como parceiros enxergasse a polícia como parceiros nós estamos evoluindo nisso é lógico que nós não temos não tem possibilidade de aceitar algum tipo de omissão algum tipo de recusa mas eu estou trabalhando para isso eu estou mostrando a cada dia a dificuldade que todo na ponta de todas as cidades que cada um de nós passamos a importância do protetor o que ele vive a dor que ele vive quando ele não é atendido a ilegalidade do não atendimento de uma de um não atendimento eu estou falando em todas as instituições mas volto a dizer não é aqui criticando instituições instituições que eu reconheço a grandiosidade conheço essas instituições em outros estados e falo novamente nós temos aqui uma das melhores instituições do Brasil que precisa de evoluir todos nós precisamos eu preciso de evoluir como deputado eu posso melhorar muito mais e eu evoluo com críticas com sugestões e por isso que eu convidei a todos aqui para poder expor as suas dificuldades em todas nas sociedades para que essa exposição também possa ser também um fator motivador para essa para a agilidade nessa nessa implementação desse sistema desse procedimento mas entendendo todas as dificuldades que nós temos nós vamos evoluir eu acredito nisso nós estamos aqui com um um propósito acho que é um único todos nós queremos o temos o mesmo objetivo aqui e é assim que nós iremos conquistar então você desculpa mas eu tinha que falar eu tinha que colocar porque às vezes o coronel é muito às vezes é muito é difícil a gente fica numa posição difícil e as pessoas as pessoas não às vezes as pessoas não entendem a dificuldade que é nós estamos lidando com pessoas é instituições mas é pessoas são pessoas e e do mesmo forma que nós temos pessoas que são que às vezes cometeu uma omissão dentro da instituição nós temos pessoas eu posso citar inúmeras pessoas que são exemplos são pessoas que às vezes não não estão de serviço mas veste a sua às vezes nem veste a farda mas vai atender uma ocorrência de maus tratos sem estar de serviço eu já vi isso uma vez só não então o que a gente tem que fazer é que esses bons exemplos se multipliquem nós tenhamos essa padronização e eu tenho certeza aqui o que eu estou dizendo nós estamos num momento um momento positivo eu não posso ser aqui desleal com o comando da polícia militar que sempre abriu a discussão e reconhece a necessidade da evolução na causa animal eu não posso fazer isso isso não é isso não seria do meu feitinho nem justo porque nós temos desafios temos sim temos sim omissões serão aceitas eu tenho certeza que nem por mim nem pelo comando geral da polícia isso não vai ser aceito em lugar nenhum a lei é para ser cumprida mas é importante nós entendermos aí as dificuldades que todos nós enfrentamos é um momento único olha avançamos nós temos um programa agora de capacitação dos gestores públicos nos municípios coisa que nunca aconteceu que é um trabalho que tem sido feito que é um trabalho árduo juntamente com o ministério público a doutora Luciana Imaculada coordenando esse trabalho de capacitação porque nesse trabalho você entende e dentro desse trabalho de capacitação a doutora Ana Lys aborda nesse trabalho e nessa todas as as diretrizes necessárias e todas as dificuldades e passa para os gestores as dificuldades que o policial enfrenta a dificuldade que a polícia militar a polícia civil que os gestores públicos e que os os protetores enfrentam então eu vou pedindo desculpa nessas intervenções mas é porque a mim chega aqui algumas algumas solicitações que é necessário fazer as as colocações eu só para o senhor concluir senhor Fernando pode fazer a conclusão da sua da sua colocação gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo parte dessa mesa né e estou lá com o gabinete aberto só trabalho de porta aberta nós temos dois canais de denúncia que é 155 e o site do CEMAD certo então estamos as ordens para a polícia militar polícia civil a promotoria aos médicos veterinários e aos deputados agradeço a todos e uma boa tarde pode concluir senhor Fernando desculpa eu tive que não tudo bem é que eu vim agradecer né a oportunidade de estar aqui na mesa e estou as ordens do senhor senhor deputado de todos os senhores vereadores médicos veterinários a polícia militar e a polícia civil e temos dois canais de denúncia que é 155 e o site da CEMAD ok muito obrigado e boa tarde muito obrigado doutor Fernando pelas suas contribuições eu peço agora a sensibilidade de todos porque eu vou ter que reduzir o tempo da contribuição de cada um para que nós tenhamos condições de dar a oportunidade de todos de contribuir com suas colocações eu vou passar primeiro a palavra é por dois minutos para vereadora Bébora Dau da cidade de Araguari para suas contribuições o Dau liberou está me ouvindo uma ordem sim vereadora pode pode boa tarde boa tarde a todos quero agradecer ao deputado Noraldino pelo convite em poder estar participando aqui hoje e aqui eu sou vereadora estou como vereadora na cidade de Araguari interior de Minas e aqui a gente tem grande dificuldade em relação a denúncias em relação a não ir em denúncias em relação a destinação dos animais porque eu mesma tenho mais de 120 animais sobre minha tutela tenho mais animais do que o poder público na nossa cidade então a gente não tem diretriz eu percebo que não tem foco não tem não eles não tem como caracterizar maus tratos porque parece que eles banalizam tudo e a gente não tem semana uns 15 dias atrás a própria polícia me criticou porque eles foram numa denúncia de maus tratos eles não tinham aonde destinar o animal eu não posso mais pegar animais que eu não tenho mais condições e o poder público se omite também então eu acredito que a gente precisa sim dessa união a gente está aqui traçando diretrizes com o Ministério Público com a delegada com o delegado para a gente tentar unir para a gente conseguir fazer com que as coisas evoluam então essa audiência pública é muito importante a gente ter um rumo a gente ter uma diretriz para poder atuar nessas questões de maus tratos então eu acredito que será de grande valia e será um passo muito importante na causa para a gente ter essa diretriz porque infelizmente a gente teve um caso de maus tratos aqui em Amanhés que é um distrito de Araguari um animal foi morto amachadada o cara foi preso e solto depois de três dias mesmo ele tendo passagem por outros crimes ele foi solto sem fiança sem nada então assim isso desmotiva muito a gente então a gente precisa assim de um norte de unir para que as coisas possam realmente acontecer mais uma vez quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e parabenizar por um importante passo que a causa animal está dando nesse momento e boa tarde a todos que estão aí e obrigado Noraldino mais uma vez por me proporcionar esse momento obrigado de coração muito obrigado pela contribuição vereadora Débora Dau eu passo a palavra agora a Samila Moll que é escritora e advogada representando aqui o direito animal parabéns pelo seu trabalho Débora Dau e também a Samila pelo grande trabalho realizado aí por um grande período de tempo à frente da coordenação da fauna no estado de Minas Gerais boa tarde a todos obrigada deputado Noraldino Júnior pelo convite é uma honra estar aqui presente em audiência que discute tema de extrema relevância para a causa animal bem eu enfatizo que a tutela jurídica dos animais no ordenamento jurídico vigente ela está bem consagrada na Constituição Federal que não faz extinção entre animais domésticos e silvestres em termos de tutela a Constituição é muito enfática ao dizer que cumpre ao poder público proteger esses animais e veda todas as práticas que o submetam à crueldade por outro lado a lei de crimes ambientais já bastante mencionada aqui ao longo da manhã de hoje ela traz o tipo penal dos maus tratos aos animais e em Minas Gerais por iniciativa do deputado Noraldino nós temos a lei 22.231 que traz condutas que são consideradas infrações administrativas em âmbito estadual já foi falado aqui hoje é importante ressaltar para os cidadãos que estão nos ouvindo que toda conduta que cause maus tratos aos animais ela é passiva de tríplice responsabilização tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal quanto na esfera cível então a gente tem que sempre ter em mente que quando vem uma notícia de jornal o cidadão que matou um cachorro que praticou maus tratos tomou uma multa quando se diz vulgarmente isso não quer dizer que esse cidadão não vai ser responsabilizado criminalmente essa é uma dúvida muito recorrente a gente que trabalha com direito animal sempre é questionado nesse sentido então importa ressaltar ainda que esse cidadão ele vá ter uma sanção administrativa isso não vai impedir que ele tenha também uma responsabilização penal por isso até eu estou aqui em defesa desse protocolo dessa padronização do procedimento para as polícias e também para a fiscalização ambiental esses pessoas esses personagens são fundamentais para que depois a gente consiga desenrolar uma ação penal porque eles vão estar ali a priori no primeiro contato com aquela situação de crime essa quanto aos maus tratos eu queria muito enfatizar a doutora Luciana mencionou isso a gente trabalha junto então a gente acaba lendo pensamento uma da outra ela enfatizou aqui gente não é um crime de menor relevância no ordenamento jurídico os maus tratos aos animais é crime e ponto não tem porque ser considerado um crime menor um crime menos relevante um crime que vai ser desdenhado é para isso que nós estamos trabalhando como no evento de hoje estamos são seres vivos como bem disse o novo subsecretário de fiscalização ambiental um prazer ouvi-lo o senhor subsecretário fiquei muito feliz e motivada com a sua fala são sim os animais são seres vivos sensíveis e que sofrem dores físicas e emocionais eles sentem pavor e medo como bem disse a doutora Laysa então como gente analisar constatar a existência do crime de maus tratos como as polícias podem atuar nisso durante muito tempo e ainda hoje se discute se a análise dos maus tratos é uma questão subjetiva ou seja se depende da minha percepção pessoal da percepção pessoal do policial não é bem assim não depende de sensibilidade exclusivamente de sensibilidade não é uma questão que depende da pessoa nós já temos critérios para mensurar os maus tratos aos animais cães gatos porcos vacas cavalos eles não podem narrar e detalhar o que lhes ocorre isso é fato né e o policial é o policial o fiscal o profissional da área que deverá analisar quando esses animais estão sendo vitimados por esse crime do mesmo modo permitam-me fazer uma comparação crianças na tenra idade pessoas portadoras de necessidades de debilidades mentais elas não podem dizer o que lhes ocorre nem por isso elas são negligenciadas pelo direito já estou caminhando para o fim deputado outro sim havendo indícios notícias de maltratamento em se tratando de pessoas o ministério público assistência social eles cuidarão disso sem que a pessoa precise dar uma palavra do mesmo modo os animais eles também não falam se sua água é podre ou inexistente se sua alimentação está errada se a carga que os cavalos tracionam é pesada demais e o chicote machuca-lhes o lombo eles não falam mas as polícias e fiscais tem ferramentas para verificar objetivamente os maus tratos contando sempre com o apoio dos médicos veterinários isso porque nós já sabemos que para viver bem os animais têm necessidades pontuais muito parecidas com as nossas eles precisam estar livres da fome e da sede do medo e estresse de dores e lesões precisam exercer seus comportamentos naturais e estar em um ambiente adequado esse é o critério das cinco liberdades base para verificação dos maus tratos portanto senhores avaliar maus tratos não é um ato subjetivo restrito a quem gosta de animais é sim um procedimento que exige conhecimento treinamento e proatividade das polícias das autoridades dos fiscais do estado e dos municípios muito obrigado doutora Samila obrigado pela sua contribuição mais uma vez ressalto aqui e parabenizo pelo seu trabalho pelo seu histórico de trabalho em prol dos animais e fica aqui a nossa essa nossa homenagem e a minha admiração pelo seu trabalho muito obrigado eu passo a palavra agora para suas contribuições eu peço para que nós temos uma outra reunião aqui presente conosco aqui está o professor Cleito obrigado pela presença nós teremos aqui as 14h30 é uma outra reunião que é a CPI da CEMIG então nós temos que agilizar um pouco para que dá para dar oportunidade a todos de manifestar então eu passo aqui por dois minutos a palavra aqui a vereadora Céss de Montes Claros e peço que assim que quando faltar dez minutos dez segundos para as contribuições a campainha vai tocar é um encontro mas eu preciso dar oportunidade a todos falarem é uma audiência pública extremamente importante então eu peço para que todos tenham essa sensibilidade com a palavra Céss bom dia boa tarde na verdade a todas meu nome é Cecília estou vereadora na cidade de Montes Claros eu quero parabenizar pela iniciativa da presente audiência com tema de extrema importância a ser conversado especialmente para nós protetores eu cumprimento a todos os presentes na forma do deputado Noraldinho Júnior grande parceiro pioneiro da luta defesa dos animais eu sou protetora e todos que vivem a causa animal sabem dos inúmeros crimes de maus tratos que lidamos todos os dias e das inúmeras denúncias que recebemos infelizmente a sensação de impunidade em relação a esses crimes faz com que a sociedade transfira para nós protetores e homens a responsabilidade de denunciar e correr atrás para que o infrator seja punido e o grande ponto é quem vive a proteção animal não consegue fechar os olhos para os casos que recebem ou se fecham adoecem com a sensação de impotência de não poder fazer mais por aqueles seres indefesos só que se vamos atrás para que não haja impunidade esbarramos em algumas dificuldades dentre elas na minha opinião a principal é não ter um local específico garantido pelo poder público para que esses animais vítimas de maus tratos sejam levados dificilmente nós vemos também uma prisão em flagrante com retirada do não humano porque não tem para onde levar esses resgatados e na verdade a retirada do animal da condição de maus tratos acontece se mais uma vez um protetor onde assumir a responsabilidade em relação àquele animal e isso tem que mudar sendo detentores de direitos não é certo por uma ineficiência da máquina pública eles não terem um local para ir e a polícia deputada tem sim o dever de levar o animal está previsto em lei um local que atenderá todas as necessidades de bem-estar desse animal bem como seja dado a ele a chance de encontrar uma família que cuidará dele de fato como ele merece dessa maneira eu peço que possamos pensar juntos para que a seguinte pergunta tenha resposta o quanto antes para onde os animais podem ser levados quando for constatado que são vítimas de maus tratos sabe-se que o abrigo municipal trata de uma consequência e não da causa do problema e eu acredito que para dar certo o modelo ideal que irá cumprir as legislações no que toca a fauna especialmente a doméstica é a criação de uma rede de colaboração em especial uma parceria do município com o terceiro setor mais uma vez obrigado agradeço por poder fazer parte da construção da mudança em relação ao procedimento do padrão de atendimento de crimes em favor dos animais muito obrigada muito obrigado Ceci pelas contribuições eu tenho colocado aqui as dificuldades são reais nós temos que suprir essas dificuldades nós temos lutado para poder contribuir para suprir essas dificuldades mas nós temos aqui que entender a realidade toda que você vive que todos nós vivemos e que todos os poderes vivem então essa é a nossa busca buscar uma uma solução que garanta esse avanço eu passo a palavra agora a Rosângela Ribeiro médica veterinária professora da membro da Ampara Animal Olá 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 todos boa tarde muito obrigada pelo convite eu tinha uma apresentação eu não sei se vai dar para a gente vê-la mas se não der eu posso falar sem apresentação sem problemas eu acho que já está abrindo eu vou passar rapidamente porque eu tenho cinco minutos pode passar o próximo por favor esse é só um diagrama para resumir tudo que foi falado até agora inclusive a doutora Laysa exemplificou muito bem que os maus tratos ele é dividido na parte de negligência da omissão da falta de cuidados e daquela violência deliberada e nesse diagrama a gente pode ver todos os tipos de maus tratos que nós encontramos pode passar o próximo por favor quando a gente fala de avaliação identificação de maus tratos isso é uma ciência obviamente você precisa ter profissionais treinados para fazer isso você parte de uma observação primeiro do animal um exame físico você tem todos os exames confirmatórios laboratoriais de imagem mas num primeiro momento numa triagem qualquer agente treinado e essa é uma palavra muito importante ela pode fazer uma avaliação inicial de determinados indicadores fisiológicos e indicadores comportamentais como a própria doutora Samila falou então é uma avaliação objetiva não é uma avaliação subjetiva então o ideal é que as equipes estejam treinadas tenham conhecimento técnico e de preferência utilizem algum protocolo pode passar o próximo por favor para parte dos indicadores comportamentais esse é o grande desafio para a gente avaliar se um cão ou um gato ou um cavalo ou um animal silvestre está com alguma alteração comportamental algum sofrimento psicológico a gente precisa conhecer aquela espécie tá então no treinamento a gente passa o que é um animal normal né o que é um cão normal ele está brincando ele interage com outros membros do grupo ele tem uma boa interação com o ser humano ele não tem aversão ao seu tutor ao seu proprietário então tudo isso a gente passa nos treinamentos que a gente dá para as guardas civis municipais e para as guardas quando fazem esse atendimento de triagem pode passar o próximo por favor então o animal que está com né com seu comportamento alterado no sofrimento psicológico ele vai ter alterações que servem como indicadores que até uma pessoa leiga não precisa ser um veterinário mas uma pessoa que receba um treinamento consegue identificar né o animal está tremendo está deprimido está de um lado não se aproxima dos seres humanos enfim existe uma série de indicadores para demonstrar esse sofrimento pode passar o próximo por favor é muito importante que essa avaliação seja feita não só do animal mas do ambiente e da interação do animal com as pessoas tá então avaliar tudo isso para a gente ter obviamente o resultado que daria no bem-estar animal e a constatação de maus tratos pode passar o próximo e o ambiente diz muito então é muito importante a gente averiguar os casos de maus tratos in loco ir ao local então quando a gente vê uma quantidade de fezes absurdas no chão por exemplo de um caninho clandestino há quanto tempo esse ambiente não foi limpo há quanto tempo aqueles animais estão lá qual é o local que aqueles animais viviam pode passar o próximo é muito importante quando a gente fala de bem-estar eu vou terminar de avaliação de maus tratos a gente vê o animal a duração do fato e a quantidade dos números afetados pode passar o próximo por favor pode passar o próximo e o governo do estado de São Paulo a polícia ambiental de São Paulo ela usa o protocolo de perícia em bem-estar o PPB que foi mencionado pela doutora analista desenvolvido pela unidade federal do Paraná que utiliza quatro grandes conjuntos de indicadores pode passar o próximo aqui a gente vê os indicadores nutricionais os indicadores de conforto os indicadores de saúde os indicadores de comportamento pode passar o próximo já estou terminando pode passar o próximo mais um por favor nesse nesse checklist né o policial a guarda civil a primeira pessoa que atende aquela ocorrência de maus tratos ele vai poder observar e ele vai chegar num grau né inadequado dos quatro indicadores então se tiver mais de um indicador com um grau baixo né a gente consegue configurar como maus tratos pode passar o próximo um minuto para concluir tá Rosane desculpa tá certo então é muito importante dizer que essa pessoa tem que ter um treinamento na verdade né para estar fazendo essa avaliação de maus tratos e usar um protocolo pode passar o próximo aqui é o final do protocolo né e vocês podem acessar eu vou deixar essa apresentação com vocês vocês podem acessar esse protocolo através desse link pode passar o próximo acredito que é o último slide lembrando né da teoria do link também que foi comentado aqui por todos acredito que eu terminei muito obrigada acho que no último slide tem o meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida eu tô à disposição e desculpa apresentar esse protocolo de forma tão rápida mas tô à disposição muito obrigada Rosângela nós que pedimos desculpa por essa esse tempo curto pra apresentação desse importante trabalho que eu já conheço mas eu peço que você disponibilize pra comissão pra que a gente possa também apresentar a polícia militar a polícia civil pra que eles possam também reconhecer o trabalho que fazer parte desse estudo que tá sendo realizado aqui no estado eu passo a palavra agora quero fazer aqui menção a presença do deputado Eli Tarquinio agradecer a presença do deputado e passo agora as palavras ao deputado Bartô também presente nessa importante reunião passo a palavra agora ao vereador Juliano Carlos Reis Biju da cidade de de São Sebastião do Paraíso logo após passo ao nosso veterinário nosso querido amigo Daniel Lacreta de Lavras logo depois a Eliana Malta nossa protetora e presidente da Rock Bicho em Minas Gerais depois a Trícia e a Luciana e o Juan com a palavra Juliana Juliana você tá sem áudio eu passo então eu vou fazer o seguinte eu passo a palavra conecta de novamente Juliano que aí você vem com áudio eu passo a palavra agora ao Daniel pelos dois minutos pelos dois minutos e depois enquanto o Biju tá conectando reconectando aqui a gente passa a palavra a ele com a palavra o Daniel o seu áudio também tá eu passo eu passo então enquanto a gente restabelece o áudio para as considerações a Eliana Malta enquanto isso assessoria entre em contato com o Daniel e com o Biju Eliana você tem a palavra Eliana Malta abre o vídeo o áudio da Eliana por favor Eliana abre o seu áudio aí tá permitindo oi isso estamos escutando pode falar Eliana boa tarde a todos e todas muito obrigada senhor deputado pela oportunidade eu sou Eliana Malta diretora da ONG Rock Bicho e membro do movimento mineiro pelos direitos animais há mais de 20 anos nós atuamos na proteção animal aqui na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana e é com muita esperança que eu vejo essa iniciativa que a gente já espera tanto tempo com tantos pontos importantes pelo avançado da hora eu elegi dois em especial que seria a padronização das corporações policiais em especial civil e militar em todo o estado de Minas Gerais porque fica muito claro pra gente como é diferente um município grande como Belo Horizonte amplamente urbano e uma região rural como tem vários municípios menores aí no estado a atuação dessas populações ela é diferenciada e a gente não pode ter isso tem que ser a padronização ela é muito importante em todas em todos os municípios e além disso após ter essa padronização é importante que essas corporações interajam entre si e que o procedimento operacional padrão esse guia que vai ser lançado a gente espera que seja o resultado dessa audiência ele seja amplamente divulgado a todos munícipes independente da localização e com fácil acesso sabemos que nem todos tem acesso a rede social então esses canais eles tem que ter uma divulgação bem ampla o canal de três dígitos que é 181 nós que usamos muito da proteção animal muitas vezes precisamos da denúncia anônima nós sabemos que ele é moroso e ainda não está a contento até fizemos uma visita há um tempo atrás a demo discutimos sobre isso ainda na época da doutora Carolina para a gente ver se a gente ampliava um pouco esse atendimento essa clareza nas informações e a atuação na forma eficaz e padronizada vai evitar muito sofrimento dos animais e das pessoas envolvidas lembrando que a teoria do elo doutora Laysa já falou o senhor já falou ampara tornou a citar a violência contra os animais como pretende a violência contra pessoas vulneráveis finalizando nós estamos aqui para lutar pelo direito dos animais a proteção é um braço a mais queremos agradecer a parceria aqui em Belo Horizonte nós temos a CDF a DEMA temos deputados e vereadores eleitos pela causa então estou colocando aqui nossa ONG e o grupo de protetores à disposição e recebemos com muita alegria a administrativa muito obrigada a todos queremos contar com vocês e vocês podem conosco a ser a voz pelos animais em nossa cidade muito obrigada muito obrigado Eliana parabéns pelo seu trabalho desculpe o tempo reduzido eu passo a palavra agora retorno a palavra ao Daniel Daniel você está ligando o áudio está com nós estamos com problema novamente com o áudio do do Daniel passa a palavra então Daniel vou pedir para a assessoria entrar em contato com você passa a palavra agora a Marta Pelegrin protetora da cidade de Alfenas Olá boa tarde deputado boa tarde a todos presentes eu queria agradecer a oportunidade de participar dessa audiência a minha dificuldade é a mesma que todos aqui presentes principalmente para onde encaminhar os animais resgatados já foram várias citações quando o protetor está lotado de dívidas e lotados de animais em casa que é o meu caso que eu estou sendo processada por ter animais resgatados em casa é lógico que os animais lá tem quase barulho a gente repreende quando pode mas mesmo assim sempre haverá pessoas incomodadas com eles então eu acho que teria que ter mais um apoio a mais nessa parte porque a responsabilidade dos protetores é muito grande como diz o deputado os protetores sofrem demasiadamente com a situação dos animais e é só isso eu tenho relatos de animais que não consegui resolver com o apoio da polícia o apoio do poder público não consegui resolver e isso é de grande frustração para a gente mas eu estou com a esperança com a fé que com essa audiência isso possa mudar e isso possa nos mostrar um novo erosante muito obrigada agradeço de coração muito obrigado minha querida Marta eu passo a palavra agora ao vereador Juan da cidade de Paraguaçu para suas contribuições logo após eu retorno ao Daniel para que ele faça suas contribuições Luciana Salles Ana Karina e Atrícia com a palavra ao Juan Boa tarde Boa tarde deputado está me ouvindo sim pode continuar é crítico gostaria de cumprimentar a todos em especial o deputado Noraldino Oswaldo Lopes e demais parlamentares presentes nesta casa e também a todas amigos protetores criadores da causa eu acho que as maiores dificuldades aqui na cidade muitos já relataram primeiro não tem local para onde que vai levar segundo a polícia sempre pergunta quem que vai laudar porque a prefeitura não tem veterinário e terceiro eu acho que esse é um dos mais importantes as pessoas não tem medo de denunciar então elas procuram sempre alguém para dar a cara a tapa e assim eu gostaria de falar também sobre alguns trabalhos que a gente está fazendo aqui para Iguaçu até gostaria de agradecer o deputado Noraldino que sempre está colaborando com as ações aqui na cidade eu acho que toda cidade ela deve focar em fazer parceria também com o CODEMA a gente não ouve muito falar nisso mas o CODEMA ele consegue fazer as destinações das verbas referentes tanto a flora quanto a fauna mas eu percebo que eles focam muito na parte de ICMS ecológico ambiental então eles acabam focando muito na parte de flora e acabam esquecendo a fauna que é também um dever um comisso que a cidade tem que tem que ter com o meio ambiente então eu acho que fiscalização tem que ter sim mas educação também então criar projetos programas para a área de educação é muito importante aqui a gente está criando a semana da causa animal que vamos fazer parceria com a secretaria de educação onde vai ter várias palestras vai ter um apoio das associações de ONGs e vamos estar levando para a escola a educação sobre a proteção animal agradeço pelo espaço parabéns pela audiência pública e deixo aqui a minha contribuição muito obrigado Juan parabéns pelo seu trabalho esse trabalho de educação é fundamental para nós alcançarmos nosso objetivo e obrigado pelas suas contribuições passa agora a palavra a nossa querida Luciana Sala de Ouro Preto Lu seja muito bem-vinda tem dois minutos minha querida o seu áudio você tem que ligar o áudio e colocar aí olá boa tarde a todos e a todas primeiramente agradecer o convite a participação é sempre uma honra representar a voz dos animais junto com tantas pessoas que são referência aqui no nosso estado e no país gostaria também de te parabenizar novamente Noraldino pelo trabalho e por sempre nos envolver envolver a proteção animal nessas pautas nessas discussões importantes é uma inclusão coletiva necessária bem representando aqui a nossa região o nosso trabalho na cidade de Ouro Preto e Mariana que não é diferente de todos os outros municípios e cidades aí do nosso país para nós o ponto central além do não funcionamento da rede como um todo é a destinação dos animais também como vários aí citaram nós temos essa grande dificuldade aqui mas a ausência de políticas públicas com foco mesmo na educação ambiental e humanitária voltada a essa guarda responsável mas não uma forma de aprovação né apenas das leis o que nós acreditamos que acontece é que a lei ela não chega no foco na raiz do problema né as pessoas sabem que existem as leis mas não há a aplicação delas de uma forma unificada né de uma forma padronizada como como que está sendo proposto aí nessa nesse acompanhamento estadual né o funcionamento de uma rede ampliada é nós temos uma grande dificuldade na efetivação das denúncias de maus tratos aqui também ainda as aplicações necessárias após a identificação dos maus tratos é um ponto maior de atenção porque não tem uma continuação nós enquanto ONG recebemos uma grande demanda né uma responsabilização vinda da população que nós não conseguimos absorver e que a gente se vê numa situação de encurralamento né se a gente fala não ao animal que está ali sofrendo e sendo penalizado e ao mesmo tempo há uma dificuldade né um receio da população de realizar essas denúncias então eles acabam procurando a proteção animal uma forma de transferir também uma responsabilidade que compete à população e dentro do funcionamento da rede a gente não consegue essa efetivação na condução né às vezes a polícia o setor responsável faz a verificação o animal é encaminhado mas o tutor ele não é penalizado e aí vem uma nova recorrência de maus tratos então eu acho que esse é um ponto de atenção central outra dificuldade é a oficialização das denúncias como a doutora Luciana Imaculada falou muitas vezes as pessoas possuem dificuldade de entender como funciona essa ferramenta de finalização do processo de denúncia e acabam desistindo de denunciar e o animal tem ali a destinação final injustiçada mas o que nós buscamos mesmo é esse fortalecimento trabalho coletivo estamos disponíveis para somar sempre e é isso eu tinha mais coisinha para falar aqui mas vou respeitar o tempo muito obrigada mais uma vez e nós estamos muito esperançosos nessa construção coletiva muito obrigado Luciana pelas suas contribuições parabéns pelo seu histórico de luta na causa animal eu passo a palavra agora ao vereador Amado Júnior de Uberlândia e peço aqui para ver se o áudio do Daniel já voltou para a gente dar a oportunidade ao nosso ilustre veterinário de Lavras Amado você tem dois minutos meu amigo boa tarde deputado é um prazer participar dessa reunião hoje de suma importância para que nós possamos estar unindo esforços aí para resolver um problema tão importante e que a gente luta há tantos anos eu praticamente tenho 40 anos na área como gestor público fui diretor do hospital veterinário da UFUM por 24 anos e vi todas essas fases todas essas mudanças então eu fui um dos que mais lutou não como protetor mas como grande apoiador de protetores na cidade de Uberlândia porque como gestor público eu tinha ferramenta e caneta na mão para que pudesse estar ajudando as ONGs eu e o Dr. Breno em 94 fundamos a APA em Uberlândia e na época eu era gerente do hospital e a gente passou a ter um atendimento exclusivo para protetores e ONGs na cidade de Uberlândia em 2009 como diretor executivo do hospital veterinário eu fui autor do primeiro projeto de controle populacional na cidade de Uberlândia onde esse projeto acontece até hoje aposentei em 2017 mas esse projeto acontece até hoje já tendo castrado mais de 20 mil animais e no meu último ano na UF fui candidato e fiquei como primeiro suplente e assumi a vereança em 2020 não fui reeleito mas fui um dos mais votados em Uberlândia assumi a diretoria do zoológico em março desse ano e apresentei a pedido do secretário de meio ambiente do prefeito Adelmo a criação a três projetos para mais um projeto de mais 4 mil castrações anual do qual foi aprovado de imediato e nós vamos iniciar agora em outubro essas duas mil castração foi aprovado duas mil castração a criação verbas para atendimento clínico gratuito de protetores e ONGs na cidade de Uberlândia um outro projeto para aquisição de ração para que nós pudéssemos ajudar protetores e ONGs na cidade de Uberlândia e sugeri também ao prefeito municipal a criação de três órgãos uma diretoria de proteção e bem-estar animal para que pudesse gerir toda essa problemática dentro da nossa cidade a criação de um fundo municipal de proteção e bem-estar animal fundo esse para que pudesse ter não só verbas através da LOA mas também de ONGs internacionais da iniciativa privada e a criação de um conselho municipal na cidade de Uberlândia então assim eu tive a grata satisfação da gente poder colocar verbas para a LOA do ano que vem para que a gente possa implementar essas ações na cidade de Uberlândia é uma cidade hoje com quase um milhão de habitantes e que a gente espera conseguir que essas ações sejam tomadas mas assim agradeço a participação e é só unindo as nossas forças que nós poderemos chegar a um denominador comum e poder resolver esse problema tão grave no Brasil no nosso estado e nos nossos municípios muito obrigado um abraço a todos obrigado vereador amado passo a palavra agora ao Daniel veterinário de Lavras registrando aqui a presidência do deputado Elita Arquini Daniel pode falar posso falar primeiro a gente queria agradecer a todos agradecer a mesa a deputada Noraldino a todos os veterinários a todas as pessoas que estão aqui junto para resolver um problema nacional ou municipal ou estadual eu acho que o intuito de todos é a mesma coisa é a proteção animal é ajudar é dar bem estar e realmente acabar com os maus tratos dentro do nosso país dentro dos municípios e estados eu acho que tudo isso vai ser baseado em cima de protocolos para que todas as entidades que vão estar em apoio para que ajude esses animais estejam de comum acordo e oferecer a mesma atividade para chegar no mesmo intuito que é realmente ajudar os animais de rua os animais de maus tratos ou até mesmo porque a gente tem um grande problema que são os animais semi-domiciliados que vivem em casa durante a noite e passam o dia na rua que eu também que eu acho que isso também é uma parte que é uma negligência passiva porque é onde a gente põe em risco esses animais e as pessoas também que ali estão na rua então todo mundo já falou muita coisa que se a gente juntar tudo isso eu acho que a gente vai chegar num bom senso e eu acredito que é um trabalho a longo prazo mas que no futuro próximo a gente vai conseguir dar qualidade para todos e acredito que até muito mais e uma coisa importante que sempre trabalhar com a conscientização inclusive com os jovens porque a gente não consegue mudar muitas vezes a cabeça dos adultos mas o jovem sim o jovem que está iniciando e que eles consigam entender o porquê de tudo isso tá bom gente queria agradecer deputado Araldino obrigado por tudo e estamos aqui para apoiar ajudar no que for possível tá e uma coisa só queria falar que é importante que a gente consiga que isso venha do governo do estado que chegue no município e que tenha um bom entendimento do município criando algumas alguns órgãos que podem administrar isso facilitando também o trabalho de vocês deputados governadores e assim por diante porque a gente precisa desses desses demais departamentos para que a gente consiga chegar no ideal e assim também de proprietários de maus tratos e os semidomiciliados também tá bom por enquanto agradeço muito obrigado a todos muito obrigado Daniel parabéns pelo trabalho cumprimento esses amigos que estão conversando com você aí do lado com a palavra agora a protetora faça prorroga a reunião mais 30 minutos e com a palavra a protetora Sara Sani só que só antes só antes da sua colocação eu quero deixar claro peraí que tá o áudio do só antes da colocação da Sara deixar claro que todos nós buscamos aqui e temos que garantir a retirada do animal de situação de maus tratos esse é o nosso objetivo não só a atuação em relação nós temos dois objetivos atuação em relação ao autor do crime e tirar os animais da condição de maus tratos nós temos dois desafios todos dois que é uma luta é uma grande luta mas nós temos que saber reconhecer saber separar e colocar os dois como uma grande necessidade e um grande desafio nós não podemos permitir somente punir e permitir que os animais continuem em situação de maus tratos e é por isso nós estamos aqui trabalhando e legislando para garantir o bem estar de todos os animais isso é importante que seja destacado com a palavra Sara Sani boa tarde tá me ouvindo? boa tarde boa tarde pode falar eu fiz ontem eu agradeço mais uma vez ao deputado general Dino por essa oportunidade agradeço parabenizo né parabenizo ele por essa iniciativa aí que vai com certeza né mais uma que vai mudar a história aí da do bem-estar animal no nosso estado e no Brasil bom ontem eu fiz uma enquete com quatro perguntas aqui para o nosso público né para o público do coração pet das pessoas aqui na nossa cidade e outras né também que seguem lá o nosso instagram e aí eu gostaria de compartilhar aqui os resultados é a primeira pergunta foi você sabe para qual órgão deve ser feita a denúncia contra maus tratos 13% disse sim 87% não você já deixou de fazer denúncia de maus tratos por medo de retaliação 67% sim 33% não você foi atendido satisfatoriamente quando fez denúncia contra maus tratos 33% sim 67% não você compreende o processo que é gerado após a denúncia contra maus tratos 14% sim 86% não então eu acho que essa enquete aqui ela dá um parecer eu acho que as pessoas que são da causa que estão mais envolvidas já já sabem disso já sabem quais são as dificuldades relacionadas à denúncia e principalmente ao que fazer com o animal depois mas ainda tem todo um público que assim começa a se simpatizar pela causa animal começa a enxergar um animal em situação de maus tratos em situação vulnerável mas que ainda também não sabe o que fazer e eu acho que a gente precisa alcançar essas pessoas porque os protetores já estão completamente saturados então a gente precisa alcançar essas outras essas pessoas que estão começando a se sensibilizar estão começando a enxergar esses animais que até então eram somente invisíveis nossa já eu gostaria só de complementar alguma coisa muito importante que foi o caso que aconteceu aqui em Sete Lagoas no nosso CCZ que foi documentado por vídeo a situação de maus tratos dentro do CCZ e que a prefeitura simplesmente não tomou nenhuma medida com relação a isso e essa impunidade ela faz com que aumente ainda mais os casos de maus tratos e que a lei as leis existentes para proteger os animais elas acabem realmente ficando numa situação de descrédito junto à sociedade então é isso a minha contribuição muito obrigada pela oportunidade muito obrigado Sara antes de passar a palavra para Brenda para Fausto e Patrícia eu suspendo a reunião para que a CPI seja a CPI da CEMIG seja aberta e logo após seja suspensa por um prazo e a gente finaliza a nossa audiência por isso eu registro a presença aqui da deputada Beatriz Serqueira deputado Cássio Soares deputado Roberto Andrade deputado professor Cleito e continuando a presença eu passo a palavra pela contribuição para sua contribuição a Brenda representando o coletivo Direitos dos Animais representando o Direito Animal Brasil Boa tarde a todos gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do deputado Noraldino é um prazer estar aqui para falar de um tema que é extremamente importante eu sou advogada estou aqui representando o Direito Animal Brasil e assim dentro dos pontos técnicos que já foram trazidos pontos jurídicos que já foram trazidos eu senti a necessidade de falar como protetora a importância de se estabelecer um procedimento padrão pela polícia é justamente por causa de algumas situações que eu vou elencar aqui sem citar nomes que a gente vive diariamente na causa animal quando um protetor ele vê um animal de rua sendo atropelado ele identifica quem foi o condutor do veículo consegue anotar a placa e ele se dirige a polícia para fazer o BO e o policial ele diz que como protetor não tem dono vai colocar como se ela se fosse a dona do animal e que a responsabilidade é dela quando a gente chama a polícia para constatar um flagrante de maus tratos e a gente chega ao local e a polícia vira para a gente e fala que infelizmente é uma cultura esse tipo de trato a pessoa tem uma idade avançada vamos dar um tempo um prazo de adequação para ele e não é feito o flagrante o animal continua nas condições de maus tratos e a gente tem que ir embora para casa porque não tem como às vezes a gente bater de frente com a polícia quando a gente chega a um local e a gente consegue constatar os maus tratos tem atuação de maneira exemplar da polícia e por uma insuficiência por uma ineficiência corrigindo do estado a gente não consegue retirar todos os animais de lá porque como bem colocado aqui se o protetor não assume se as ONGs não assumem eu fico até emocionada vocês me perdoam a gente não consegue tirar os animais dessas condições isso dói no coração da gente por isso da necessidade eu gostaria de parabenizar doutor Bruno a atuação da DEMA tem sido um diferencial e tem sido um ânimo para a gente da proteção continuar especialmente eu gostaria de falar aqui da doutora Alessandra dos investigadores porque prontamente eles nos escutam prontamente eles tentam ajustar a demanda eu recebo da doutora Alessandra às vezes brinda será que a gente consegue um LT para a gente tirar o animal sabe porque a gente está vendo que a gente consegue dar andamento no procedimento então assim que a atuação da DEMA seja replicada por todo o estado e que a gente consiga sair daqui com pelo menos um esboço com um pensamento com o desejo no coração de a gente estabelecer um procedimento porque dói para a gente chegar lá e não conseguir fazer nada está todo mundo cheio de animal todo protetor está cheio de animal e a gente quer fazer e a gente não consegue fazer obrigada viu gente é um prazer estar aqui viu deputado um abraço muito obrigado Brenda parabéns pelo trabalho a Brenda tem um é um trabalho realizado junto em parceria com a polícia com o Ministério Público significativo com as polícias que tem surtido muito efeito e vivencia essas dificuldades no seu dia a dia eu passo a palavra para as suas considerações agora a Trícia por dois minutos Trícia é protetora da cidade de Teófilo Tony Trícia pode falar agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar da nossa luta aqui na causa animal eu sou servidora pública do meu município também e por conta de ser protetora e através dessa luta hoje eu consigo estar atuando dentro de uma coordenadoria de defesa animal em meu município que é base disso que está sendo colocado e foi fritado aqui o tempo todo nessa audiência a palavra de ordem é união é união dentro das instâncias legislativas também seja municipal estadual federal com proposição e aprovação de leis políticas públicas mais efetivas para os animais se não houver essas leis a gente não tem como estar cumprindo ou a polícia cumprindo ou o executivo cumprindo essas políticas públicas é união entre a proteção animal deve trazer acima de tudo a defesa dos direitos e da dignidade animal e não defender uma instituição ou uma pessoa ou um grupo isolado é união também entre todos os atores envolvidos no manejo animal é que talvez a gente pense que manejo animal diz respeito só a castração a esterilização de animais em situação de rua de famílias em situação de vulnerabilidade mas a gente tem aqui o doutor Gustavo Chaulinha a doutora Ana Alice que estão fazendo um trabalho muito grande nisso à frente do Instituto de Medicina Veterinária do coletivo através das capacitações do Prodevida do Ministério Público do Estado de Minas e acredito que agora a gente vai ver muito isso através da capacitação que foi colocada aqui mencionada pelo deputado manejo animal vai muito além de castração vai envolver também um trabalho de educação da comunidade é um trabalho de base sem isso nada vai acontecer nada disso vai se solidificar um programa de adoção responsável não é só tirar o animal daqui e colocar ali que ele vai acabar voltando para as ruas de alguma forma a regulamentação do comércio de animais e também o atendimento efetivo de crimes de maus tratos a animais é importante falar também que cada um tem que entender bem o seu papel que para isso não vai pesar para ninguém porque é uma proteção animal sobrecarregada um poder público que não sabe o que fazer ou a polícia também que fica perdida que ainda não tem esse procedimento já estou terminando e para isso é necessário a capacitação inclusive esse alinhamento que está acontecendo aqui e a palavra sendo união todos integrados cada um dentro da sua atuação específica promovendo saúde única entendendo essa relação indissociável entre saúde humana animal e do meio ambiente e também falar da teoria do link que é a importância do atendimento aos crimes de maus tratos a animais como prevenção a crimes contra a pessoa humana então eu acredito eu tenho as grandes esperanças dos desenrolar do que vai sair daqui hoje agradeço pela oportunidade parabeniza a iniciativa e vamos juntos que temos muito trabalho pela frente obrigada obrigada Trícia pelas contribuições e pelo trabalho pela luta em prol dos animais passo agora a palavra para a Fausta protetora de Barbacena logo depois Ana, Karina e nós iremos entrar nas considerações dimensionais e aí com as contribuições da Polícia Militar e da Polícia Civil e a leitura dos requerimentos que serão aprovados na audiência na próxima audiência de meio ambiente então Fausta você tem dois minutos Ana, Karina tem dois minutos logo após nós daremos o tempo necessário para a Polícia Militar para a Polícia Civil faremos a leitura de quatro requerimentos e encerraremos a nossa audiência pública uma palavra Fausta Boa tarde Noraldino boa tarde todo mundo sou protetora aqui de Barbacena todo mundo está me ouvindo gente? eu estou na escola a internet está meio ruim pode falar Fausta pode o que acontece em Barbacena a gente luta aqui praticamente sozinho porque nós não temos política pública em relação aos animais castração gratuita também aqui não existe e nós temos também muita dificuldade em relação a esse trato de maus tratos aí porque o que acontece os maus tratos aqui quando a gente solicita polícia ou algo assim acho que ainda falta muita orientação para os policiais muitas coisas ainda não são consideradas maus tratos aqui em Barbacena por exemplo se chegar em uma casa onde houve uma denúncia de maus tratos e o animal estiver com água e comida mas estiver preso numa corrente pequena não sair daquele local não é constatado maus tratos então eu acho que ainda falta outro dia até conversando com o pessoal da polícia civil falta ainda orientação nessa questão dos maus tratos a gente vem batalhando aí e aí eu volto a falar a mesma coisa que todo mundo falou muitas vezes a gente recebe a denúncia a polícia vai prontamente com a gente mas a gente não tem onde colocar os animais Barbacena nós não temos uma onde então os animais geralmente vão para a casa dos protetores independentes como eu na minha casa tem 52 animais e a gente está sempre contando mesmo com o apoio do deputado Noraldino que está sempre atendendo os nossos pedidos basicamente é isso que eu quero falar obrigada gente obrigada Fausto desculpa pelo tempo limitado parabéns pelo trabalho sem problema passa a palavra agora Ana Karina parece que o áudio da Ana Karina está com pode falar boa tarde boa tarde Ana pode falar boa tarde deputado quero agradecer essa oportunidade e quero frisar bem que esse protocolo de atuação vai ser muito importante eu já morei no estado do Rio de Janeiro já morei em São Paulo e agora estou morando numa cidade rural que tem 10 mil habitantes que se chama Bueno Brandão e eu vejo que a dificuldade assim pra gente é o apoio da polícia e eu também vejo assim que por exemplo assim nas cidades maiores eu vejo que tem mais compreensão em relação aos crimes de maus tratos entendeu e eu vejo assim que por mim aqui na minha cidade que eu vou dar exemplo aqui teria que ser um caso de remanejo e de reciclagem de policiais você entendeu porque aqui eles aqui crimes normais eles são já omissos entendeu quanto mais os crimes sobre os animais por exemplo assim na minha cidade eu nunca fui aliás em lugar nenhum nunca fui desrespeitada ou maltratada em alguma outra cidade então eu vejo assim que a polícia precisava ter mais uma reciclagem muito obrigado Ana Karina pelas suas contribuições eu agradeço a todos passo agora as considerações finais da polícia militar de Minas Gerais coronel Miller tenente coronel Miller para suas considerações com a palavra do tenente coronel então primeiramente boa tarde a todos na pessoa chega mais perto ok pode chegar mais perto então deputado Naldino nobre presidente da comissão no qual nós agradecemos o apoio não só do senhor mas também da assembleia na causa animal como um grande parceiro da polícia militar nosso nobre delegado doutor Bruno Tasca reconhecimento pelo trabalho parabéns pela indicação e as homenagens recebidas nessa própria audiência em nome também saiu o nosso subsecretário Fernando Gomes o Fernandão que todos emocionou a vários de nós aqui durante o seu depoimento em nome da vereadora Juliana Prudêncio apresenta a união dos vereadores dos vereadores da causa animal em nome do qual cumprimento todos os vereadores que já se manifestaram já falaram durante a atual audiência e em nome da doutora Lays e da doutora Ana Liz nós agradecemos também as contribuições dos veterinários que nos antecederam aqui durante as falas é importante a gente ressaltar esse trabalho que está sendo feito já de governança em rede sobre um protocolo de atuação para atuação na em face do crime de abuso e maus-tratos aos animais já há alguns meses nós estamos trabalhando isso juntamente com a Assembleia Legislativa né a pessoa do deputado Noraldino juntamente também com o apoio de ONGs né de outros agentes que são protetores da causa animal esse nosso protocolo ele está sendo construído a várias mãos então nós estamos aqui em nome do comandante-geral coronel Rodrigo que nos recomendou muito essa questão porque é algo que nós da polícia militar levamos a sério então é importante que em que pese uma ou outra fala de crítica a maioria das falas aqui foi enaltecendo a atuação da polícia militar e verificando a dificuldade que nossos policiais militares e assim como os policiais civis também tem durante a sua atuação obviamente que um caso ou outro como o novo deputado relembrou ele tem que ser tratado a casa porque isso é exceção não se trata de regra né então há uma grande preocupação e essa essa mobilização ela se tornou de tal sorte importante que ela está sendo tratada como uma ação multidisciplinar por parte do governo do estado de minas gerais e o intuito é que essa atuação em rede ela se torne uma política de estado não somente algo que seja isoladamente uma ação da assembleia da polícia militar ou da polícia civil então a partir do momento que nós temos essa governança em rede onde nós temos atuação de todos os atores seja governamental e não governamental nós temos o poder multiplicador e a partir daí nós temos a efetividade das políticas públicas focadas para a causa animal nós já temos formatado e aí ele falou precisa fazer reciclagem sim a polícia militar está a todo momento trabalhando com reciclagem inclusive nós já temos formatado em conjunto com os atores e com a SEMAD um curso EAD a distância onde nós iremos submeter todos os nossos policiais militares a um processo de reciclagem para atuação assim que esse protocolo estiver estabelecido assim que esse protocolo de atuação integrada ele estiver delineado nós iremos instruir todos os nossos policiais para atuação em colaboração a todos os senhores que são atores importantíssimos nesse processo mais uma vez a gente gostaria de agradecer o apoio até para respeitar o tempo não vou me delongar aqui e tem uma polícia militar com um parceiro de proteção à causa animal não enxergue o nosso policial como um dificultador perceba que ele também tem os mesmos dificultadores de vocês porque o cara que chega lá na base a gente sabe que aquele policial na ponta da linha ele não quer tirar aquele animal que está submetido a um sofrimento a maus tratos e levar para um outro local ele vai continuar sendo submetido a maus tratos e a sofrimento então nós precisamos trabalhar de maneira integrada para que essa política de estado que está se formatando aqui ela efetivamente atue na causa e não na consequência atualmente a gente percebe muitas ações atuando na consequência precisamos trabalhar com a parte da educação que eu acho que é importantíssimo o subsecretário Fernando falou sobre isso alguns vereadores alguns outros que nos antecederam falaram sobre isso trabalhar sobre a importância da comunidade entender o que é e o que não é maus tratos porque também existe uma dificuldade de entendimento então a educação sim é uma solução para o problema e a gente concita encerrando a nossa fala em nome do comando geral da polícia militar em nome do coronel Rodrigo nosso comandante geral de trazer o seguinte todos os nossos comandos estão à disposição dos senhores procurem estabelecer redes de proteção procurem as autoridades policiais militares e civis da sua localidade para que a gente através de uma governança em rede possa multiplicar e potencializar as políticas públicas relacionadas à causa animal fica o nosso agradecimento e a polícia militar se coloca à disposição para contribuir no que for necessário muito obrigado coronel Miller leva esse agradecimento ao comandante geral da polícia militar essa sua fala da capacitação e desse apoio aos policiais nesse entendimento do crime de maus tratos ele soa como música nos ouvidos de todos nós vai ser uma mudança significativa de paradigma muito obrigado pelas suas contribuições e nós esperamos em breve fazer esse lançamento do governo nessa quebra de paradigma em relação à causa animal para as suas considerações finais eu peço ao doutor Bruno só fazer uma consideração final que nós temos aqui dois minutos atrasados para 33 minutos atrasados para a reunião da CEMIC mas já fica assim o nosso agradecimento de todos que participaram dessa audiência pública para considerações finais a polícia civil só tem a agradecer a iniciativa do deputado Noraldino acho que essa audiência pública vai ser um divisor de águas a futura criação de um protocolo integrado de atuação vai nos auxiliar muito agradeço também as palavras da Brenda que destacou aqui algumas ações do DEMA eu sou suspeito para falar daquela equipe que eu acho que foi escolhida a dedo e a ideia é essa tentar levar a expertise que o DEMA tem aquilo que deu certo aquilo que deu errado para a gente poder tentar construir um protocolo integrado que possa atender todo o estado parabéns deputado pela iniciativa muito obrigado doutor Bruno fica aqui novamente as nossas homenagens ao DEMA e que a atuação do DEMA sirve de exemplo para todas as polícias do estado nós faremos os requerimentos que serão aprovados na próxima reunião é o requerimento da capacitação da polícia militar e da polícia civil o requerimento para que seja desenvolvido pela polícia civil esse procedimento operacional padrão e um trabalho da parceria entre a SEMAD e a polícia civil juntamente com a polícia militar para esclarecimento da população das situações em que cabe a atuação das autoridades no estado cumprindo a finalidade da reunião eu agradeço a todos os presentes peço desculpa pela era um número muito significativo de pessoas que precisavam de falar então eu tive que reduzir o tempo mas acabamos essa reunião finalizamos essa audiência pública com uma grande notícia para o estado de minas gerais o andamento de um desenvolvimento de um protocolo operacional padrão para que a gente possa aumentar e melhorar o suporte a rede de proteção animal no estado boa tarde a todos e aí o